Ele cruzou pro Grampão, a bola perigosa, sai Fábio Lima e defendeu aí nisso a Silveira. Boa chegada no Sergipe, lado esquerdo de ataque e cruzamento além do Ian Barreto, mas ficou fácil, nas mãos do Fábio Lima, não deu rebote, sai jogando o Lagarto 0x0, a informação do hipermercado JM e da ITTV, a casa do Sergipão 2024. Quem domina por aqui é o Luan, o Luan tem o Leozão, lá vem o grandalhão, o zagueirão do time do Lagarto, na direita ele fez a tabela, buscando o Paulinho, recebe, devolve, entregando aqui outra vez, aqui no campo defensivo, por Leozão, brigando pela aposta da bola, lá vai Nael, pediu por aqui o Milan, recebeu, camisa 10, cruzou, bom momento, bola perigosa, Thiaguinho pediu, Felipe Alves na grande área, ela bateu direto pro Luan, chega a zaga do Espachano, a bola ficou ali graça, insistiu o tentório contra a golpe do time do Sergipe, a bola do Arthur Santo, vai receber, vai receber, vai receber, vai receber, no centro esquerdo, tenta avançar, tenta dominar, no centro esquerdo, vai descer, vai sair jogando, mão a ver com o Ian Barreto, pelo time do Clube Esportivo, o Sergipe, ele para, pensa, tem por aqui o garotão Areis, ele pesa também, é legal, recolheu o Areis, dominou, um pouquinho mais atrás, ele pesa também, entrega aqui pro Iria Gaúcho, no centro esquerdo, tenta avançar, tenta dominar o tempo do Sergipe, 0x0, na esquerda, ele vai tentar avançar, Arthur Santos pediu, um pouquinho mais atrás, Sergipe muito cauteloso, a bola devolvendo aqui na cozinha pro Igor Leonardo, em Lagarto, em Lagarto, 5 da tarde, 5 minutos, confira conosco o placar do putebalo, Sergipe Pão, 2024, no pique do jogo, no embalo do tempo, galera, no Barretão, jogado, 5 minutos, na etapa inicial, no placar do colégio, purificação de Lagarto, 0x0, Sergipe também, 0x0, é, destacando o campeonato goiano, segundo tempo, bola rolando, 2 minutos, Atlético 2, Vila Nova 0, no clássico Bavi, intervalo de jogo, vitória e Bahia, 0x0. Casa do Marceneiro, tudo para o Marceneiro, pelo menor preço do estado, Avenida Maranhão, com Rua Bahia, 923, Casa do Marceneiro, a única madeireira climatizada de Sergipe. A vida só gosta de quem gostar dela, conosco, princesa da Serra FM, 97,5, é bola solta aqui no setor do FC, pro time vermelho, que domina o Vila Gaúcha, ele fez a tabela, curteira, envolve buscando o Yuri Pedral, o povo que ouviu a primeira análise do jogo, o comentarista de classe, 0x0, Givaldo Ricardo. Olha, nesses primeiros minutos, Raimundo, o Sergipe sai um pouco mais para o jogo, tocando a bola, sem ser muito incisivo, mas tem mais posse de bola. O Lagarto, na sua característica, fazendo o jogo mais reativo, mas os dois lances mais perigosos foram profundizados pelo Lagarto, para você ter uma ideia de como o Lagarto espera o Sergipe, mas sai com rapidez no contra-ataque. Na veia o Sergipe descendo pelo setor de ataque, buscava por aqui o Grampola, por baixo cortou o Hugo, recupera a bola, Castro, lateral esquerdo do time do Lagarto, ele tenta avançar, tenta dominar, bota no cabra-ataque, Felipe Alves, brigando com o Penova, com falta, o árbitro parou e marcou a falta, tem pressa, Dedeco vai dominar, Paulinho abriu, pediu, cruzamento foi longo demais, a bola perdeu-se pelo lateral, é arremesso para o Ian Barreto cobrar pelo tempo do Sergipe, abraçando o Silvio Santos, Clóvis Marmóz, Ari Rezende, ligados no pique da PNP, alô Beto, olha aquele abraço zero a zero, sistema PNP do Comunicação, comando futebol. Colégio Purificação, o caminho mais próximo do sonho à realidade, o Anestor Sampaio número trezentos e sete no bairro Luzia, em Aracaju, Purificação, uma escola cidadã. Outra vez no setor direito, é Paulinho que recebe, vem Aruto Santos em cima dele, com falta, o árbitro parou, e já cobrou o time do Lagarto, bola para o setor direito, lá vem ele Tiaguinho, ele tenta avançar, tenta terminar, brigando, ter aposto na bola, tenta na vontade e na raça, a bola perdeu-se pelo lateral, é arremesso para o Ian Barreto, cobrar pelo setor defensivo, aqui pelo lado esquerdo, galera do Brasil. Você está ligado na PNP, que apresenta todos os dias, meu dia, PNP nos desportes, antes nós temos, manhã, PNP, com Júlio César, o imperador do rádio, das nove ao meu dia, tem Mário Sérgio, seleção brasileira, das três às quatorze, tem, é, a hora da notícia, a partir de amanhã, com David Brandão, já que o Barroso de férias merecidas, aqui o balão vai subindo, chega para cortar por aqui, Leozano, sentou em minha cancha, Marley domina, Triérico perto da bola, insistiu, tentou, passou, derrubado, o árbitro parou e marcou outra falta, aqui no meio campo do tempo do Sergipe, já cobrou o Ares, pediu, recebeu, começa tudo outra vez, aqui um pouquinho mais atrás, tocando aqui com o goleirão do time do Sergipe, o Igor Leonardo, se aproximou dele por aqui, o Ile Gaúcho, o zagueirão do time do Sergipe, jogando hoje como volante, na esquerda, quem recebe é o Yuri Pedral, vai meter a perda esquerda na bola branca, deu uma bola longa, entregando para o Arthur Santo, na vontade da raça, recebeu, o Grampola pediu, lá vem ele, Arthur Santo, ele vai tentar, ainda ele, na esquerda, insistiu, tentou, passou, avançou, entregou para o garotão, Ian, no centro-direito, buscava o Felipe, chega, recuado, cortando o Felipe Alves, a bola foi regressa, correu a Rua, Felipe, na vai ele, dominando, carrega a bola do cabo de ataque, foi da vontade, foi na raça e o árbitro parou, e marcou a falta de ataque, hein, aí, de São Silveira. Foi o Ile Gaúcho, o caminho da 5 do Sergipe, da carga, e no, o Eloane em cima do lance, marcou a falta de ataque do Sergipe, falta que favorece ao Lagarto, 0x0, a informação em nome da digital, em MCS. Em Lagarto, 5 da tarde, mais 10 minutos, confira conosco o placar do futebol. Sergipão, 2024, no pique do jogo, no invado do tempo, galera. No Barretão, jogados 10 minutos da etapa inicial, no placar, divadindo tropeças de Lagarto, 0x0, Sergipe, também 0x0. No clássico, Bavi, em Salvador, no Barradão, Bahia, Tassiano abre o placar, Bahia 1, vitória 0, com 3 minutos do segundo tempo. Já no clássico, Goiano, na decisão, com 8 minutos da segunda etapa, o Atlético vai vencendo o Vila, 2x0, e 6 da noite, tem o clássico, o Paulista. Na Vila, tem Santos e Palmeiras. Colégio São Bernardo, matrículas abertas, maternal, quinto ano. Aqui, de longa distância, vem o time do Lagarto, no meio da rua, bateu direto para o gol, Carimbou! Lagarto! Gol! Gol! Laço! Tiaguinho! Um tirambaço sensacional no ângulo do goleirão amigo Leonardo. De longa distância, ele experimentou, bateu firme, a bola foi para o fundo do gol, explode! Reboçando toda a nação do Lagarto. Tem gente mexendo no placar, no estádio Paulo Barreto de Menezes. Lagarto, um golaço de Tiaguinho. Sergipe Zébio, o detalhe do gol, Valderra Memo! A bola foi recuperada pelo Felipe Alves. Ele deu no Tiaguinho, que dominou, fez uma belíssima jogada e meteu no Nael. Ele de costas, dominou, deu o corte no William Gaúcho e um chutaço no ângulo. No canto direito de Igor Leonardo, que foi, saiu apenas na foto, Nael 20. Que golaço! Um chutaço de longe, abrindo o placar aqui no Barretão. Agora Lagarto tem um, Nael 20. Sergipe, não tem nada. A informação em nome de Casa das Tintas e governo de Sergipe. Golaço do Nael, rapaz. Que puxeta sensacional e um chute de canhota no ângulo. Que golaço, Sergivaldo Ricardo, Nael. Nael, camisa 20 e faz Lagarto, um Sergipe zero. É daqueles gols que servem para abrir jornada esportiva. Golaço, chute de perna esquerda, de fora da área, sem defesa, para o bom goleiro do Sergipe. E agora esse gol, ele pode mudar aqueles planos de jogo do início que nós falamos, viu? Sergipe agora precisa sair para o jogo. O jogo ganha emoção. Pois é, minha gente, no futebol, os 13 minutos. Lagarto 20 e parou a zero. Pois é, Valerlan? E no lance do gol, o Nael veio comemorar com a torcida aqui, ao lado aí, do seu lado esquerdo. Que fica, inclusive, o banco de reservas do Sergipe. Inclusive, aí, o jogador do Sergipe saíram. Foi criado um tumulto, generalizou aqui uma confusão e sobrou um cartão amarelo também para o Nael. Além de fazer um golaço, por conta da comemoração, tomou um cartão amarelo. O Nael, 20, do Lagarto. Informação, em nome de Vadim Motopeças e Lucre lá. Pois é, meu amigo, o Nael, o dono do jogo até agora. A bola de perversa, no centro esquerdo, brigando pela pós. Trabala para aqui o Paulinho, a bola de perversa, pelo lateral, para a cobrança do Lagarto. O próprio Paulinho, que vai defender a cobrança. Passamos agora de 14 minutos da etapa inicial. Um para o Lagarto, o gol de Nael. Zero para o Sergipe. Pois não, Ayrson? Informando que esse é o quinto gol que o Sergipe sofre no Campeonato Sergipano. Em dez jogos até aqui, o quinto gol que sofre a melhor defesa do campeonato, informando o governo do estado do Sergipe. Agora foi uma pintura de gol, espetáculo, meu amigo. Aqui que elomina o garotão, ela vinha de Ruan. Ruan no centro esquerdo, fez a batida legal, a Cássio, o Cássio recebe, solta, devolve. Buscando aqui de novo o Ruan. Ruan bateu por aqui o Nael, no meio do caminho, vem para cortar a Mardley. Bela jogada, vai insistir no campo de ataque. Buscando por aqui o Rafael Grampola, ainda ele fez o giro, fez o branco da bola. Botou aqui para o Filipinho, deu na dividida. Recupera a bola por aqui, outra vez o Nael. Olha aí, é o Thiaguinho. O Thiaguinho, camisa 21 por aqui, mas atrás ele devolve, ele passa a bola. Entregando por Ruan, Ruan, Hugo, Hugo, Aleuzão. De zagueiro para zagueiro. Recebe a bola outra vez por aqui. Aí botou no campo de ataque. Insistiu, tentou, passou, perdeu, pediu. Recupera por aqui de novo o time do Sanguinho. Para o quarto Santos, Eric, que está aqui no nível de marcação. Ele vai tentar avançar, vai tentar avançar. Vai sair jogando pelo setor esquerdo. Bola passada, levanta a cabeça outra vez. O time vermelho por aqui, o garotão Vinhão. Entregou, buscou por baixo da Vera, que tenta avançar, tenta dominar. Protege Bill Balonicolo, tenta trabalhar o setor de Minha Canja. Um pouquinho mais atrás, ele começa aqui jogando com o André Penalva. Recebe o zagueiro, vai tentar jogar. Filipinho pediu, ele para, domina, solta a bola do campo defensivo. Entregando para o Vila Gaúcho, ele Gaúcho no campo de ataque. Vai tentar estar jogando mais, ele pediu aqui pelo setor de Minha Canja. Ele vai tentar cruzar, buscou por aqui dentro da cabeçada. Buscou outra vez daqui, ele entrou na pula. André, ele tentou bater para o gol, fechar a porta dele. Insistiu, foi tudo normal. Recupera a bola. Travei, bola de cor de graça, bola no campo de ataque. Recebeu para aqui o Sergipe, bola cruzada, bola perigosa. Subiu o Leozão, despachou, botou para fora. É escanteio, hein, aí, Doutor Silveira. Pressão do Sergipe, cruzamento ali do Ian Barreto. O zagueiro Leozão mandou pela linha de fundo. Escanteio para o Jipão, lado esquerdo de ataque. Ian Barreto com a seis, Eric com a dez da cobrança Macedo. Vai para a cobrança, Eric, camisa no meio do dez. Para a cobrança do mês de escanteio, galera. Autorizado, ele levantou a boca, ligou, subiu a zaga. Insistiu, tentou, passou direto para o gol. A bomba, carimbou! Sergipe, gol! Gol! É do Jipão! O craque Uri Pedrão empata o jogo no Barretão. Dezesseis minutos da etapa inicial. Mexe no placar outra vez. E o Uri, camisa quatro. Com estilo, bota no cantinho direito do goleiro. Que nada pode fazer o Fábio Lima. Tudo igual aqui, galera, no Barretão. Lagartum, Sergipe Uri Pedrão. Ele faz o mais bonito no futebol que é o gol. Um detalhe aí de São Silveira. Um detalhe, meu caro Raimundo Macedo. Tudo começou na cobrança de escanteio. Lado esquerdo e ataque do Sergipe. Ian Barreto foi para a bola. Alçou a bola na área. Bate e rebate. Ela sobrou para o Uri Pedrão. Zagueiro artilheiro sergipano. Recebeu, fez o giro. E bateu no cantinho direito do goleiro Fábio Lima. Que nada pode fazer. Empatado o jogo no Barretão. E Uri Pedrão, o primeiro gol dele no estadual. E agora, no placar do Colégio Purificação, tá lá. Lagarto. Tem um, Nael. Sergipe. Também um, Uri Pedrão. É isso aos 17 minutos da etapa inicial. Esse jogão de bola, galera. E você acompanha aqui a PNPE. Aqui na cozinha, recebe outra vez o William Gaúcho. Tem por aqui André Pianova na direita. Felipinho preferiu no setor direito. Buscando o Felipinho. Lá vem o ala direita. Vai tentar avançar. Buscando por aqui o Grampola. Ele fez o pivô. Insistiu. Tentou em cima dele. Lugo meteu o pico na bola. Voltando pra fora. E baterão pro time do Saguinho. Perceba o direito. Prepara-se para a cobrança por aqui. Felipinho. Se agir para o equilíbrio. O jogo também. Daqui a pouco eu vou ouvir. Divaldo, Ricardo. Bola cruzada perigosa. Chega o Gão. Tirando dali o Saguirão. Bola passada e desfechada. Na boca do gol. Chega por aqui. Cortando o William Gaúcho. Ante a presença do Garotão. O Tiaguinho. A bola perdeu-se aqui no centro. Minha queixa ficou livre. Passe mal feito. Recupera por aqui o Gritão. Dedeco. Dedeco a Felipe Alves. Insistiu. Tentou. Passou. Bola cruzada na área. Sai Igor Leonardo. Pra defender. Valdelã. Isso mesmo. Nael tentava o Dedeco. Ele lançou por cima da zaga. Mas o goleiro Igor Leonardo. Esperto. Se antecipou. Catando firme. E garantindo. Um a um. Aqui no Barretão. A informação. Sempre em nome de Vadinho. Moto Peças. E Colégio Purificação. Outra vez. A bola dominada aqui. Um pouquinho mais atrás. Com o Felipe. Felipe domina. Bota no campo de ataque. Vai tentando avançar. Bom momento. Pediu por aqui. Felipe Alves. Ele vai tentar cruzar. A boca do gol por baixo. Chegou. Yuri Pedrava. Tirou a bola. Mas o perigo outra vez. É no time do Lagarto. Lá vem Paulinho. Paulinho levantou. Sai. Não deixando sobra pra ninguém. Igor Leonardo. E catapirme. O povo que ouviu. Comentarista de classe. Givaldo Ricardo. Haja coração pra muita emoção. Tudo igual. Um gol importantíssimo pra o Sergipe. Cinco minutos depois. O Sergipe empata o jogo. O Sergipe levou o gol aos onze. E aos dezesseis minutos. Numa virada de jogo. Uma virada de bola. Chute de esquerda do Yuri. O Sergipe empata a partida. Portanto. Pra o Sergipe. Importantíssimo. O Sergipe tomou o gol. E cresceu no jogo. É uma reação que ninguém esperava. Ao invés de sentir o gol. O Sergipe reage rapidamente. Empata a partida. E o jogo ganha emoção. E aí meu caro. É. Valderlan. Já refeito ali. Quem é o Zagueirão? Parece que foi o. Foi o Pedral. Pedral. E o Pedral. Foi. Inclusive dois jogadores do Sergipe. No aquecimento. Outra coisa Raimundo. Mais uma vez. Os jogadores reclamaram. Ao árbitro. Eloane Gonçalves. Da bola. Segundo eles. Essa bola também estaria fofa. Ele conferiu. Mas não mudou não. Viu? Pois é. Segundo o árbitro. A bola tá normal. A bola fica o regresso. No setor da minha cancha. Da Vinhera. Que tenta avançar. Tenta dominar. Volta do campo de ataque. Com falta. O árbitro parou. Derrubaram por aqui. O garotão. Sete. O Juan. Da equipe do Lagarto. Tá ali o mar. Ele deu um empurrão. E o árbitro deixou por bem. E a bola tá rolando. Deixa ela rolar. O Poquimazatari. Leozão. Tem de centro à direita. Buscando o Paulinho. Ele vai tentar avançar. Ele para. Pensa. Bota de novo no setor da UFC. Entregando aqui pro Fábio Lima. O goleiro tem pressa. Ele solta a bola. O Poquimazatari. A Leozão. Leozão. Levove. Pro goleirão de novo. Ele vai dar um chutão. Meto pela bola branca. A bola passa pro todo mundo. Ficou regressa no setor de ataque. Era pro Grampola. Vem no meio do caminho pra cortar. Aqui de novo o time do Lagarto. Bom momento. Quando ele tentava descer por aqui. O Paulinho insistiu. Ficou regressa aqui com o Milha. Emílio. Carrega a bolsa. Buscando o Cássio. Cássio recebeu. Ainda ele. Deu o Black na bola. Um pouquinho mais atrás. Ele vai tentar sair jogando no campo ofensivo. Insistiu. Entregando aqui pro Leozão. Leozão. Levove. Buscando o Ruana. Vem ir no capítulo. Levanta a cabeça. Toca a bola no campo de ataque. Insistiu. Vai tentar jogar no setor de ataque. Era pro Paulinho. Perdeu no pique da bola. Recupera a bola outra vez. O time do Sergipe. Centro esquerdo. Yamba. Retro. Vai tocar no campo de ataque. Bom momento. Na Vinheta. O Santos tenta avançar. Esse é o Merck. Sai da ponta. Vem pro meio. Deu o Black na bola. E entregou aqui pro Madre. No campo de ataque. Pro Aireza. Aireza. Bateu direto pro gol. Não deu. Fechou a porta dele. Devolve. Começa outra vez que o Filipinho. Filipinho rolou. Entregou pro Madre. No setor direito. Vai tentar o Filipinho. Ainda ele fez a jogada. Quando ele tentou nada. 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 E aí. Aí ele só se houverá. Boa troca de passes do Sergipe. Lá do direito ali com o Eric. Fez a finta em cima do Juan. Só que aí o Juan deixou o corpo. O Eric se chocou. Não houve nada. Segue o jogo. Um a um. A informação da cada das tintas. O detalhe, Maceiro. Na primeira fase. Sergipe e Lagarto empataram por 0 a 0 na Arena Abração. No jogo Xoxinho. Em 15 minutos. Um a um. E um jogão de bola. Lá vem outra vez o time do Lagarto. Para cruzar a Felipe Alves. Meteu uma cabeça. Bola passa pela linha de fundo. O Valderra Lemos. O sono. O sono ali do Yuri Pedral. Aí o jogador Miller conseguiu roubar a bola. E lançou na cabeça de Felipe Alves. Ele perdeu o tempo da bola. Capiceou mal. Ela foi pôr sobre o gol de Igor Leonardo. Tiro de meta já cobrado. A informação em nome desse Quina da Carne. E governo do Sergipe. Passamos a metade do primeiro tempo. Galera aqui no Vestade. Paulo Barreto. Uma um. Bola de novo no capo de ataque. Recebe mais uma vez por aquela. Vem ele descendo. Nominando. Bom momento. É o garotão Arthur Santos. Ele tenta fazer a jogada. Vai tentar cruzar. Mandeira perigosa. Chega a zaga. Cortando parcialmente. Rebota outra vez. No tempo do lagarto. Na vontade da grata. Sobrou o tempo do Sergipe. O chute de longa distância. A bola foi embora. O William Gaúcho experimentou. Tiro. Tornou. Meu cara aí. Só se houverá. Foi o William Gaúcho. Fez o passe ali. O Ian Barreto acabou chutando. Mas fraco. A bola se perdeu pela linha de fundo. Sem perigo algum para o Fábio Lima. Tiro de meta para o lagarto. Segue um lagarto. Um Sergipe. A informação do Colégio São Bernardo. A PNP Fundação Sérgio Paranico. Comunicação comum do futebol. Digital EMCS. A contabilidade que entende o empreendedor. Também com serviços de BPO financeiro na Easy Gestão. E endereço fiscal e locação de salas no Rua Coworking. Tudo isso na Rua Honor Gregório Santos no Grajeru. No Instagram. Arroba Digital EMCS. Arroba Easy Gestão. E arroba Rua.Coworking. Aqui vai descer outra vez do time do lagarto. A bola esticada. Corria por aqui outra vez. O Cassio. A bola foi cobrada. Lateral. Bom momento do time do lagarto. Bola na boca do gol. Sobe para cortar por aqui. O Penalva. Já botou outra vez no time do lagarto. Insistiu. Brigou pela aposta da bola. Mas ele passa errado. O Dedeco recupera. Toma a bola. Pelo setor direito. Aindele. Buscou por aqui o Nael. A bola bate no corpo do Cassio. Aliás, do Ian. Sobra de novo com o garoto do Nael. No campo de ataque. Por milho. Emília tentou. Adiantou. Árbitro parou e marcou, hein, Valderlan? Isso. Na triangulação ali, Dedeco, Felipe Alves e Nael. O Nael puxou. O camisa 11, Arthur Santos fez a falta. O Eloane, em cima do lance, marcou um a um. A informação em nome de Lucrelar e Casa do Marcineiro. Hora certa do meu Brasil brasileiro. Vem lagarto. Cinco da tarde, mais vinte e cinco minutos. Vem. 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 No pique do jogo, no mimbado do tempo, galera. No Barretão, vinte e cinco jogados da etapa inicial. No placar das farmácias, essa de... Lagarto. Um. Sergipe. Cadê um. É, Macedo. No clássico Bavila, em Salvador, no Barradão, é o segundo do Tricolor da Boa Terra. É o segundo do Bahia. Bahia agora tem dois vitórias a zero. No clássico Goiano, Atlético, dois Vila Nova a zero. Ontem, no clássico Cearense, primeiro duelo na decisão em Fortaleza. Fortaleza e Ceará, zero a zero. Esquina da Carne. A melhor carne com os melhores preços em dois endereços. Avenida Hermes Fontes, mil oitocentos e setenta e quatro. E Simeão Sobral, novecentos e vinte e seis. Esquina da Carne. A melhor carne com o menor preço. A peripe é show de futebol. Raimundo Macedo. Na pãe do seu sorriso. Aqui vai Leozão dominando o palinho. Na verdade, no campo recebe o lateral direito. Ele envolve pro garotão. Leozão tem Hugo perto da bola. Preferiu jogar com o Fabio Lima. Parece, meu caro Givaldo Ricardo, que depois do empate, os dois times esfriaram um pouquinho o ritmo, né, Mélio? Deu acomodada, viu? Porque o Lagarto fez o golaço aos onze minutos. O Sergipe empatou aos dezesseis. Porque na hora que o Lagarto fez o gol, o Sergipe acelerou pra tentar empatar e rapidamente encontrou o gol. Agora o jogo tá um a um. Os times agora estão se recompondo, se reorganizando. Nós estamos aí com vinte e seis minutos do primeiro tempo. Então os times estão voltando a estudar o jogo, colocando as coisas no lugar e o jogo dá aquela calmaria típica do jogo que tá empatado. Lá veio o Lagarto de maneira perigosa descendo outra vez que o Thiago Yambala foi cortada pelo Penova, botando pra fora. Numa bobeira aqui da zaga do time do Sergipe. Por pouco, o Lagarto marcou o segundo, galera. E o árbitro deu uma paradinha, parada técnica, exatamente, para os jogadores se hidratarem aqui no estádio, Paulo Barreto. E você acompanha aqui pela Felipe Alô, meu amigo Mota dos Correios. Um grande abraço. Obrigado pelo rádio, obrigado. O Lael marcou o gol do time do Lagarto e o Yuri Pedralma empatou para o tempo do Sergipe. E aí até agora, vinte e sete minutos, etapa inicial, meu caro Givaldo Ricardo. Um a um, essa água pode esfriar um pouquinho, o jogo começou no ritmo aceleradíssimo, né, Givaldo? Olha, o jogo já oferece algumas variações desde o minuto inicial. O jogo começou muito estudado, muito tranquilo. O Sergipe ficava com a bola, o Lagarto jogando dentro da sua característica no futebol mais reativo. Mas o jogo começou a mudar de configuração a partir dos onze minutos. Quando o Nael, num chute surpreendente ali da intermediária, dá um chute a senhota, faz um a zero. O Sergipe rapidamente acelera o jogo, Raimundo. Acelera o jogo para voltar para o jogo e encontrou um gol com o Yuri Pedral, cinco minutos depois, aos dezesseis minutos. E aí o jogo empatado, ele começou a entrar numa calmaria. E aí o Lagarto agora vem e volta a acelerar o jogo. Ou seja, ele vai mudando de ritmo com o passar do tempo. E quem nesse momento tenta acelerar o jogo novamente é o Lagarto. Com um ataque perigoso agora, numa saída de bola, numa falha do Sergipe, o Lagarto chegou novamente. Ou seja, é um jogo de muitas variações. É um jogo que ele vai mudando de configuração com o passar do tempo. Nós estamos agora com vinte e sete minutos, uma parada técnica com a aguinha. Os treinadores aproveitam ali para ajustar aquilo que eles consideram como falha. Mas agora na reta final do primeiro tempo, você pode ter certeza que o Lagarto vai acelerar o jogo para tentar virar para o segundo tempo com a vitória e o Sergipe tentar encaixar os contra-ataques. O jogo fica interessantíssimo, viu, Raimundo? É verdade. Os jogadores já beberam água, né, meu caro Valderlan? Os jogadores do Lagarto e também do Sergipe já estão voltando aos poucos. Valderlan e Ayrson Silveira? Isso mesmo. Os jogadores do Lagarto já beberam água, inclusive ainda continuam conversando com o técnico Paulo Salles. Lembrando, Raimundo, que o Lagarto adotou uma forma de trabalho desde aquela mudança do jogo contra o Falco, que foi para as 18 horas e essa semana o jogo às 17, todos os treinos do Lagarto estão começando no horário da partida. Isso foi uma reunião entre comissão técnica e jogadores, então a partir do momento que o jogo é 17 horas, os treinamentos do Lagarto também são 17. A informação aqui em nome de Lucre lá e Casa do Marçoneiro. Os jogadores do Sergipe ali já voltaram, né, já conversaram bastante ali com o Marcelo Martelotti, aguardando só o reinício da partida. Como eu falei, né, o Sergipe jogou a última vez no dia 13 de março, quase 20 dias sem jogar, só treinando e pode ter sentido aí no início justamente esse ritmo da partida, mas depois recuperou com o gol de empate, um a um, a informação do Colégio Purificação. Pois é, e a parteira vai ser reiniciada com o lateral para o Paulinho cobrar lá no outro lado do campo, galera. Agora jogado os 30 minutos da etapa inicial, tudo igual aqui no Vistário, Paulo Barreto de Menezes, Lagarto tem um, Sergipe também tem um, lateral vai ser cobrado pelo Paulinho, lateral direito aqui, bem em frente a cabine, ele cobra a bola aqui, bota no setor de ataque, chega a zaga cortando para sua meta, ele levanta outra vez no time do Zé, que fez a proteção, bola foi de graça aqui pelo setor direito com o Thiago, ele tentou a bola, bateu no corpo do zagueiro, perdeu o sonho ali em fundo. É escanteio, Valder Lallemo. Escanteio estão ali, o Paulinho e o Nael. Nael também chega para cobrar o escanteio, vai choverá na área do Sergipe. Vem bola na área, parece-me que o Nael, o canhotinho do time, camisa também no vinte, ele vai para a batida do tiro, escanteado, tudo igual o torcedor do Brasil, Lagarto tem um, Sergipe também tem um. Vem bola na área da defesa do Sergipe, autorizado, vai para a bola Nael. E o árbitro Aloni está ali discutindo, aliás, está dando uma dura, né, no jogador que estão se estranhando dentro da área. É o Hugo e o Mardley ali, estão se estranhando, viu? Autorizado, vem bola na área, ele bate curtinho aqui, o Paulinho me entregando, curtinho, levantou na boca, ligou a bola, vai viajando, subiu outra vez na zaga, cortou no tempo do Sergipe, não tem ninguém aqui no campo, ele ataca a bola, vai ficar de graça, outra vez aqui a zaga do time. E do, 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 Lagarto, esse é o Ruan, Ruan deu uma bola longa no setão direito, vai tentar jogar outra vez com o Nael, recebeu, baixina, vira em camisa no vinte, ele para, domina de perna esquerda, fez o giro, vai tentar bater direto, cruzou na área, a bola ficou de graça, o Felipe Alves tentou, bateu direto, pegou uma bomba, espalma, espetacular, Igor Leonardo, monumental defesa do goleiro do Sergipe aí, no lançamento na área, o Felipe Alves dominou e deu no Miller, o Tiaguinho fez o corta-luz, o Miller deu um chutaço no canto esquerdo de Ingo Leonardo, que fez uma grande defesa, quase, quase o gol do Lagarto, a informação em nome de Casa das Tintas e Esquina da Carne. Um golaço do Nael e essa defesa, eu acho que os torcedores já estão satisfeitos de pagar o ingresso, realmente uma defesa sensacional do goleiro do Sergipe. Alô, torcedor do Brasil, não há distância que eu nos separe, a PNP, Fundação Sergipe, para a comunicação, comando o futebol. Farmácias Edson, precisando comprar medicamentos, leites e fraldas com o menor preço? Farmácias Edson, lá você encontra tudo e ainda divide em até seis vezes sem juros. Farmácias Edson, sempre perto de você. Aqui vai estar jogando o goleirão, o goleirão, o goleirão vai começar aqui do garotão, o Iano Barreto, brigando pela posse da bola, ficou o ingresso outra vez com o Paulinho, recupera no setor de ataque, insistiu, tentou, passou, bom momento, navei o Lagarto pelo setor direito, o dobra aqui na bola, foi na vontade, foi na raça o zagueirão. E Yuri Pedral, a bola saiu. É lateral para o time do Verdão, pois não, Manuel Fonseca! É como o Clássico Bavia em Salvador, no Barradão, Matheus Gonçalves diminui para o Vitória. E agora a Vitória 1, Bahia 2, no oferecimento de governo de Sergipe e também de Colégio São Bernardo. Aqui mais um lateral para o time do Lagarto, que vem todo para cima do time velho milho. Bola para o setor direito, o Naio domina, tentou cruzamento, trova o carregou, chega a zaga do Sergipe, ele despachando, a bola saiu de novo, é mais um lateral, tem pressa, toda a pressa do mundo do Paulinho. Paulinho correu, cobrou, buscou no cabelo, atacou na pontinha aqui, a bola saiu de novo, a defesa está tendo trabalho. É mais um lateral para o Paulinho, um a um, galera. É campeonato, Sérgio, para o 2024 e você na PNP. Conosco, Princesa da Serra PM. Já viu outra vez o time do Lagarto, bola cruzada, sai para defender. E o Leonardo não deixou sobrar para ninguém, hein, Ailson Silveira. 34 jogados da etapa inicial, aqui direto do estádio Paulo Barreto de Menezes, um a um, galera. Bola para o Carigresta no setor de Minha Cancha aqui, mais uma vez com ele. Lá vem o Juan, o Juan domina, Eric vem em cima dele, dominando o Lezón. Lezón, pesa, bate, dragado, o cabo de ataque. Buscando para aqui o Tiaguinho, ele é liso. Sai da ponta, vem para o meio, foi na vontade, foi na raça, pediu o setor de Minha Cancha para o Minha. Minha devolveu para aqui mais atrás, devolve para o Cássio, Cássio devolve. Ainda ele para o Minha, no cabo de ataque, insistiu, tentou, passou, o Filipinho foi lá e acabou cortando a bola pelo tempo do Zegueira. A bola bate no corpo, outra vez aqui no atacante, no Lagarto, para a Corigresta com o Grampola, lá vem o Grampola. Deu na dividida, buscando o Filipinho, foi na vontade, foi na raça, chega ali o zagueirão. Não quis brincadeira, o Lezón botando para fora. É mais um lateral, galera. Já passamos de 34 minutos e meio, etapa inicial. Aqui no Barretão, tudo igual, galera, no Brasil. Um para o time do Lagarto, um também para o time do Sergipe. Casa cheia, galera. Filipinho para a cobrança do arremesso. Aqui pelo setor direito, o campo de ataque, meio frente da torcida do Lagarto. Ele devolve, bota no cabo ofensivo, entregou para aqui, vai tentar cruzar, bola de novo na área. A bola insistiu, a bola saiu. É, escanteio, é isso, Balderlan. Aliás, aí nisso, a Silveira. Isso, meu caro, Raimundo Macedo. Boa tabelinha do Filipinho com o Rafael Grampola. O Grampola foi inteligente, chutou a bola nas pernas do Hugo. Linha de fundo, escanteio para o Sergipe. Agora pelo lado direito de ataque. Na cobrança vai chegando o Ião Barreto com a seis e o Eric com a dez. Ali fazer a cobrança do escanteio do Sergipe. É bola na área do Fábio Lima. Quem sabe aí, Macedo, o gol da virada do jipão. Eric para a cobrança, o Ião Barreto também está perto da bola. Escanteio, galera. Deixou para o Ião Barreto, foi para a bola lateral, ele fez o levantamento na boca do gol. Ali saiu. A zaga tirando, mas o rebota outra vez, era o tempo do Sergipe, brigando. Rafael Grampola, insistiu, vai botar na boca do gol. Instistiu, tentou, passou, chega a zaga. Apareceu para cortar. E o árbitro parou. E marcou o que, meu caro, aí do seu Silveira. Os jogadores do Lagarto ficaram pedindo uma falta no lance anterior. A bola cobrou para o Ião Barreto, livre para marcar o gol. Ele acabou escorregando. E aí, o Paulinho mandou pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Sergipe, lado direito de ataque, chegando sempre. Ião Barreto com a seis, Eric com a dez, e o Juan com a sete, para fazer ali a pressão na cobrança do escanteio. É o segundo escanteio consecutivo do Sergipe na partida, Macedo. Você viu o que é o centroavante, né? O jogador de ofício, o Grampola. Está dando um trabalho desgraçado da defesa. Experiente. Escanteio, Ião Barreto, Eric, próximos à bola. Aguenta, coração. Escanteio para o Timbro do Sergipe. Ião Barreto vai para a batida. Ele fez o treinamento, a bola vai viajando. Alto demais. Chega, insistiu, tentou, abrigou pela bolsa. A bola sobe para aqui, Arthur Santos. A zaga acabou cortando com o Leozango. Olha, foi engraçado, rebota outra vez com o time do Lagarto. Que bela jogada. Mas está jogando o Felipe Alves, pediu. Bola no cabo de ataque, no meio do caminho, perdeu. Ião Barreto recuperou. Navio o Timbro do Sergipe, pelo setor esquerdo, tentava aqui o Marreto. Arthur Santos, a bola saiu a lateral. Pro Sergipe, com a brava, Ião Barreto. O jogo fica legal, torcedor do Brasil. Passamos de 37 minutos. É a tape inicial aqui no Marreto. Então, te contei não, galera. Um para o Lagarto, um para o Timbro do Sergipe. Para participar da batida do lateral. Ião Barreto, pelo Timbro do Sergipe. Pelo setor esquerdo, no cabo de ataque. Ali parece que desabou alguém, viu? Isso, parou porque justamente o jogador do Sergipe, ali, está sentindo. Parece que é Yuri, né? Isso, ele mesmo joga. O Eluane foi conferir ali de perto. Já permitiu a entrada do departamento médico. O jogo parado. Agora, detalhe. Todo o escanteio, toda a bola na área do goleirão Fábio Lima. Os zagueiros pedem atenção no Yuri Pedral. O zagueiro do Sergipe, que marcou o primeiro gol. O gol de empate da equipe do mais querido. E parece-me que ele está sentindo, viu? O departamento médico, doutor Luiz de Padua. E o Neguinho, que é maçoterapeuta, se dirigindo neste exato momento. Para socorrer o zagueiro Yuri. Eu pergunto outra vez ao comentarista de classe, Divaldo Ricardo. E o jogo, meu irmão? Olha, o jogo está bom. Depois da parada técnica, obviamente. E a gente já previa isso. O Lagarto acelerou o jogo. O Lagarto foi para cima do Sergipe. Mas a gente alertava aqui já no pré-jogo. Que quando o Lagarto avança, ele deixa espaço. E o Sergipe encontrou alguns espaços também. Para jogar principalmente pelas laterais de campo. Agora você falava agora há pouco do Rafael Grampola. O Rafael Grampola tem que estar mais dentro da área, Rebundo. Ele está saindo demais. Tem horas que ele vai para a lateral para tentar buscar a bola. O Rafael Grampola, ele é realmente mais perigoso. Jogando dentro da área do Lagarto. O jogo fica bom, fica interessante. E totalmente aberto, viu? O jogo é aberto. O jogo é franco. E qualquer coisa pode acontecer. Parece-me que a situação do Yuri não é tão legal não, viu, meu caro? Aí no seu Silveira. É, o doutor Luiz aperto de pado ali fazendo atendimento. Mas o Yuri já levantou. Parece que está tudo bem com ele. Já vai sair ali. Porque como entrou no departamento médico, o jogador tem que sair do campo. Mas está tudo bem já com o Yuri Pedral. Já está levantando ali tudo certo com o zagueiro do Sergipe. E a torcida do Sergipe, o Marcelo. Mais uma vez, compareceu em um bom número aqui no Barretão. Está lindo, está porreta, como diria o baiano. Aqui o mistério, o Paulo Barreto de Menezes. Alô, Edson da Celte, aquele abraço. Alô, Fernando Rosa. Alô, Marcelo. Aí, na Luana. Ligado na gente, torcedor do Brasil. Já recuperando ali, sendo atendido mais uma vez, o Yuri Pedral. Aqui o lateral vai ser cobrado pelo Vinhão Barreto. Ele bota no cabo de ataque, brigando por aqui. O Arthur Santos. A bola foi cortada. Olha o reboto outra vez no tempo do Lagarto. Aqui no setor de Minha Cancha. Existiu, tentou, passou, dominou porque o Paulinho recebeu, pediu. Na direita, até por aqui, o garotão Tiaguinho. Enael, ele bota no cabo de ataque. No meio do caminho, apareceu para cortar a zaga do Sergipe. Bola curtinha. Aqui no setor de Minha Cancha. Ele para, pensa, carrega, avança na mina. Bota de novo, meto pela bola branca por aqui. O zagueirão tira daqui. A bola foi regraça com o garotão Mardre. Recebeu. Camisa número 7. Devolve para o goleirão. O goleirão. Meto, perna, bola branca. O granado não quis brincadeira. A bola ficou regraça no setor de Minha Cancha. Mas saindo de jogar aqui de novo com o Castro. O Castro perdeu no pique da bola. Quando tentou buscar Felipeiro, foi derrubado. O árbitro parou. Em Lagarto, 5 da tarde, 40 minutos. Confira conosco o placar do futebol. Sergipão, 2024, no pique do jogo. No embalo do tempo, galera. O Barretão, 40, jogados, etapa inicial. No placar das farmácias Edson de... Lagarto. 1. Sergipe. Também 1. Na decisão em Salvador, segue. Segundo tempo no Barradão. Vitória segue perdendo para o Bahia por 2 a 1. Já na semifinal do Campeonato Paraibano, segundo tempo. Souza 2, 3 e 1. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, a bola rola na Vila. É o primeiro jogo da decisão em São Paulo para Santos e Palmeiras. Hipermercado JM. O barateiro de Porto da Folha e região. Tradição e credibilidade há mais de 30 anos com preços imbatíveis. Hipermercado JM. Sempre melhor. A PNP é show de futebol. Raimundo Macedo. Sou eu, galera do Brasil. Aqui a bola está rodando, não vale mais nada, parou. E a Loane vai dar uma dura em alguém. Cartãozinho amarelo para quem? O Leozão. Leozão 3 do Lagarto. Cartão amarelo para o Leozão. Antes, ele veio falar aqui com o Dedeco, que o Dedeco estava reclamando muito com a assistente de número 2, o Rodrigo Pereira. E agora, no outro lance, ele deu cartão amarelo para o Leozão. Leozão 3 do Lagarto. A informação, em nome de Casa das Tintas e digital é MCS. 42 jogados, é a tape inicial aqui, galera. Tudo igual, o Lagarto tem um, o Sergipe também tem um. E você acompanha a contraponta a partir das 5 da tarde na PNP. Com Alex Carvalho e Araldo Souza. Aqui o balão subiu, brigou pela aposta da bola. O Grampo, a bola foi regressa com o Grantão Areis. Ele tenta fazer a tabela, a porta do centro do meio caminho, não deu. Recupera a bola outra vez do time do Lagarto. Aqui no centro de ataque, Miller fez uma bela jogada. Ela vem ele, vai dominando, vai carregando na vontade. Na raça foi na vontade, medidão do adversário. Perdeu no pique da bola, recupera a bola outra vez. E o árbitro já parou. E marcou a falta, hein, Valderlan? É para o time do Lagarto. É, ele marcou a falta ali, mas agora os jogadores foram reclamar com o Eloane. Inclusive o Juan, capitão, ele ameaçou. Dá o cartão amarelo, desistiu, porque o Miller foi empurrado. E os jogadores reclamaram que ele mandou o lance seguir. A bola ficou de graça aqui com o Leozão. Leozão deu um esticado no cabo de ataque. Chega Filipinho para cortar pelo tempo. Isso aqui, me brigando com o Mardley. Bola ficou no centro da linha, minha cancha. Mas está jogando com o garotão Juan, Juan de Bob. Vem o garotão Leozão, meta o pé na bola branca. Botador no centro direito, tenta me esticar aqui com o Nael. Bola ficou de graça. Bom momento, o Saraponta vem para o meio, adiantou, avançou. No meio do caminho aparece para cortar o Iria Gaúcho. Recupera a bola pelo tempo, isso aqui pode. O contra-golpe perigoso. Mas está jogando para aqui, Arthur Santos. Bota no cabo de ataque, Guilapoda pediu, recebeu, tabelou, tentou no cabo de ataque. Ainda ele, no setor direito, o Mardley pediu, adiantou, dominou. Devolveu no cabo de ataque, o Sargipe virou para o Cabo Vecinho. O garotão cruzou, o Eric a bola bateu no corpo. Ficou de graça outra vez com o time. Um do Sargipe perdeu-se pela lateral. É arremesso para o Gato Cabral. Quarenta e três e meio. Passa, torcedor do Brasil aqui no Barretão. Semifinal do campeonato, o Sergipe para um a um da Gato e Sargipe. Aqui na lateral cobrado, recebe a bola, Filipinho. Filipinho adiantou, avançou, dominou, buscou para o Mardley. Devolveu no setor direito, entregou aqui para o Filipinho. No meio do caminho, vem para cortar muito bem aqui o garotão. Setor em minha caixa, Dadeco. Dadeco na velocidade, passou, levou, buscou, não é um pouquinho mais atrás. Fiz a batida legal, insistiu, bota para o Paulinho. O Paulinho setor em minha caixa, a Mila pediu. Quem recebeu por aqui foi o governador Felipe Alves. Ele fez o giro, fez a pinta no meio de dois aniversários. Foi na vontade, foi na raça. Ele cruzou, o Nael pediu, o Paulinho passou. Bom momento, olha o Lagarto na boca do gol. Quando ele tentou a bola, foi cortada pela zaca. Saiu, bateu direto, dependeu o Igor Leonardo. Outra chance desperdiçada pelo Lagarto. Balançou a cidadela colorada. Oh, Valderra Lemos. Grande jogada do Lagarto. Paulinho na direita, cruzou. Encontrou Dadeco, que fez um belo passe para o Miller. Fez uma jogada de pivô. Mas o Miller não soube aproveitar. Chutou muito fraco. Ela foi nas mãos de Igor Leonardo, sem problema. Um a um. A informação, em nome de Casa do Marcineiro. E Esquina da Carne. 45, vamos até 49. E nesse primeiro tempo, galera do Brasil. Obrigado pelo Rádio, obrigado. Você é gente da gente. Aqui quem domina, quem avança, quem carrega. A Castro, Castro, levou e buscou no Miller. Ele consegue fazer um giro. Fez a fita em cima do aniversário. Deu o brecha na bola. A Castro pediu outra vez. Bota no campo de ataque. Era para o Felipe Alves. Ele adiantou, perdeu. Recuperou com falta. A arbitragem já parou. A falta no camisa 25. Felipe Alves. Isso, a falta de ataque da equipe no Sergipe. Em cima, justamente, o jogador do Lagarto. Eluane Gonçalves marcou. Ainda no campo defensivo. Segue Lagarto 1, Sergipe 1. A informação, o sobrenome da Lucrelar Tintas. Dominando no setor defensivo. Por aqui, outra vez, ele e Ruman. Ruman tem perto dele o experiente zagueiro do time do Lagarto. Ele bota no setor. Em minha cancha, devolve. Vai sair jogando com a camisa número 10. Devolve outro aqui. Um pouquinho mais atrás. Chantando lesão. Lá vem o espanador da Lua lá na direita. Eu tenho por aqui, outra vez, Paulinho. Deu uma bola longa, Busconaio. Não deu bola. Vai perdendo-se pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta pro Igor Leonardo Cobrário. Alô, torcida colorada dos quatro cantos do estado. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo rádio. Obrigado. A partir das 14 horas, você acompanha. Em revista com ele, Coronel Ebebé. Aero Argolo aqui na 106.1. Meu caro Givaldo Ricardo. Finalzinho, 46. Vamos ficar em cima a 1 nesse primeiro tempo? Ou você arrisca aí um golzinho ainda? Raimundo, 46 do primeiro tempo. Faltam aí mais três minutos pelo tempo regulamentar. Mais os acréscimos aí. Estamos chegando na reta final. É um jogo que virou uma trocação. Então, qualquer coisa é possível de acontecer. Vamos aguardar virar o primeiro tempo pra gente ver o que é que vai acontecer no segundo tempo. Mas vem por aí emoção ainda, viu? É verdade, galera. Agora 47. Vamos até 49. E aguenta a coração da Felipe. É como você estiver sabendo do gramado. Aqui quem conduz o valor de cora é o Felipe. O Felipe tentou, desceu, avançou. Pedro no pico na bola, ficou no meio do caminho. Adiantou. Recebeu por aqui na Vainhele. O garotão Tiaguinho, será a ponta, vem pro meio. Vai tentar bater direto pro Gondormeque na bola. Estigiu, caminhou, bateu direto. Uma bomba. Pegou, largou o goleirão. E a bola foi pra escanteio. Uma jogada sensacional. Será que ele está acreditando no Igor Leonardo, hein, Valderlan? Pois é, o Felipe Alves roubou a bola do Filipinho e deu no Tiaguinho. Ele foi invadindo. Cortou pra lá, cortou pra cá. E chutou no canto esquerdo de Igor Leonardo. Ele se esticou todo, tocou com as pontas do dedo. Ela foi pela linha de fundo. Escanteio. A informação é em nome de Casa do Marcineiro. Levanta toda a torcida do Verdão. 48 jogados. Pode ser o último lance nesse primeiro tempo, galera. Escanteio. Vem bola na área. Sobe pra cortar por aqui o Yuri Pedral. Rebota outra vez. É no Lagarto, na vontade da raça. Vai sair jogando outra vez. A defesa no Sergipe. Bola fica de graça aqui com o Juan, que começa toda outra vez com o Fábio Lima. O goleirão recebe. Olha pra direita. Tem Paulinho perto da bola. Tocou na direita. A jogada com o Paulinho. O Paulinho conduz bem. O Maluricone vai tentar estar jogando no campo defensivo. Ele precisa de jogada legal. Levanta com o Fábio Lima. O goleirão vai tentar dar um chutão. Ele mete o pé na bola branca. Bota no campo de ataque. Vai correr por aqui o Nael. No meio do caminho. Chega pra cortar por aqui. Outra vez jogaram. Então, Ian Barreto. É lateral. É pressão nesse primeiro tempo. No finalzinho do time do Lagarto. Bola para o setor direito. Cruzamento na boca do gol. Chega a zaga. Cortou a bola. Vai perdendo-se pela lateral. A linha de fundo. É escanteio pro Verdão. O Valdeirão. Escanteio no lançamento. Camisa 8. Areia. Estocou nela. Ela saiu pela linha de fundo. Escanteio. Chegando o Tiaguinho. 21. Na cobrança. A informação em nome de Lucrela. 49. Pode ser o último lance. Esse sim no jogo. Escanteio. O Tiaguinho prepara-se para a batida. Vem todo mundo. Inclusive o zagueiro tá na área. Vem bola na área. Vai pra cobrança aqui o garotão Tiaguinho. E da jeito nenhum. Olha pra bola. Olha pra boca do gol. E ali a confusão, hein? Foi o Hugo mais uma vez aqui se desentendendo com o Mardley. O Hugo empurrou o Mardley. O Mardley caiu. E agora amarelo. Quatro. Hugo do Lagarto. A informação em nome de Governo de Sergipe. É. Os dois zagueiros estão pendurados. Leozão três. E agora o Hugo. Sem necessidade, né rapaz? Vem pra bola aqui. O Tiaguinho vai pra cobrança no escanteio. Todo mundo na boca do gol. Vai pra bola Tiaguinho. Olhou pra bola. De novo. Outra confusão. Outra confusão ali. Tem o jogador ali estendido, hein? É o Mardley. É o Mardley. É o Mardley de novo. E o Aluane agora tá puxando o cartão ali, viu? Vamos ver pra quem vai dar o cartão. Porque agora a confusão foi com o Hugo, viu? Agora foi o Lauzão. Lauzão já tem cartão amarelo. Para com isso. Não há necessidade disso. Oi. E lembrando que tem VAR, né? Qualquer dúvida, o Aluane pode recorrer ali ao VAR. Verdade. Todo lance que vem aqui de escanteio, falta aqui na área, tem esse empurro e empurra toda hora. Toda hora. O Aluane agora vai lá conversar com o Rodrigo Pereira, o jogador do Lagarde. Valderlan. Todo. Pois não. Eu acho que ele vai expulsar o Hugo. É, ele tá ali conversando com o Hugo, conversando com ele. O jogador está aqui, o Dedeco agora conversa com o Mardley, que tá ali deitado. Agora levantou também. O Aluane disse que não quer mais conversa. Acabou. E que se continuar, vai todo mundo pra fora, viu? Tá ali, tá com raiva, viu? Vai cobrar, autorizar. Vamos pro escanteio, galera. Que demora, que demora, que bafafá retalho. Que aqui vai pra batida do tiro, escanteado, ele fez o levantamento da bola. Sai o goleirão e o goleirão nada pra tirar o perigo. Bola dominada na boca de um. Insistiu, tentou, passou, o árbitro parou. E marcou a falta de ataque do Lagarto. É isso, Valderlan? Foi, ele marcou a falta ali do Paulinho. Só que o Paulinho caiu feio, viu? Caiu de forma muito feia o Paulinho ali. Entre o braço e ali, caiu de costas. E tá, inclusive, ali, deitado o Paulinho. Camisa 2. Agora o Aluane termina o primeiro tempo. Mas o Paulinho continua ali deitado. Parece que tá desmaiado, viu? Ali o Paulinho, viu? Aos 51 minutos do primeiro tempo. Termina, galera, o primeiro tempo. Pra ter a primeira parte do estado do Lagarto. Um pro Lagarto, um pro time do Sergipe. Está começando o intervalo mais inteligente do Rádio Brasileiro. bodybuilding. Number 2. Look, 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 look lá, look, lá. Oh, 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 você gasta pouco e adianta o lado. E, look, 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 lá, look, lá. Na primeira demão, você vê resultado. Quer gastar pouco? Pensou em pintar? Que eu adista ouro! Ha-ha! É no que lá. Look, 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 lá. Look, lá, look, lá. Oh, 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 você gasta pouco e adianta o lado. É no que, look, look, lá, look, lá. Hey! Na primeira temporada é bom você ver resultado Dia tá boa e barata, tem nome, anote aí Balanço do intervalo Com Manuel Fonseca Vida tarde e cinquenta e quatro minutos, cinco e cinquenta e quatro aqui na seleção do rádio Vamos voltar ao gramado do Barretão, vem você Silveira Aqui com o Eric, Eric, Sergipe saiu atrás, mas conquistou o gol de empate Deu uma tranquilidade maior na partida, Rádio Prepe, boa noite Sim, sim, boa noite Começamos bem a partida, tomamos um gol ali, uma felicidade do Nael, chutaço Mas controlamos bem a partida, foi a busca do empate, empatamos o jogo E agora vem o que o professor Martelotti tem pra falar, voltar a melhor, conquistar a vitória Obrigado, esse foi o Eric, camisa 10 da equipe do Sergipe, na informação da Cadena Chintas Valderlan Lemos Aqui o técnico Paulo Salles fala pros amigos da Perip É, o time tá criando, chegamos diversas vezes Se fizermos uma análise, fomos bem superior ao Sergipe Mas é lamentável, eu não gosto de falar de arbitragem, porque todos nós estamos propensos a erros Mas é lamentável, o gol teve uma falta claríssima em Miller, ele não deu E agora mais um lance claríssimo, sinceramente, você fica numa dúvida, tá entendendo? É lamentável, eu não gosto, porque como eu falei, às vezes a arbitragem tem segundos pra definir uma jogada Então todos nós erramos Mas em alguns erros, fica muito chato, né? Mas procura jogar Aí técnico Paulo Salles na bronca, com a arbitragem Aí, Rilson Lembrando que os jogadores do Sergipe já estão no vestiário O técnico Marcelo Martelotti não quis falar com a imprensa Passou rápido E justamente, empate por um a um E a equipe vai em busca aí do resultado positivo No segundo tempo, todo mundo já no vestiário, Valdir Olha, apenas o jogador Paulinho ainda sendo atendido ali no gramado Ele fica um pouco, inclusive, tonto Tá ali sendo, inclusive, atendido pelas enfermeiras da ambulância ali Parece que não vai dar pra o Paulinho, viu? Na queda, ele caiu de mau jeito ali E o Paulinho levantou agora, tá vindo, né? Sendo arrastado aqui pra os vestiários Mas não parece que não vai dar pra o Paulinho, camisa 2, do Lagarto Ele tá aqui com a mão na cabeça Muito reclamando de dor Mas o restante, os jogadores todos, tearam aqui do Lagarto Portanto, meu caro Valderlan, lemos o técnico Marcelo Martelotti Tem à sua disposição o goleiro Renan, camisa 31 Dedé com a 13 Rodrigo Sabiá com a 14 Ian Neri, 15 Bom, daqui a pouquinho a início... Você aí, cara Agora sim, vem você, Silveira Pronto, confirmando o banco do Sergipe 31, Renan no gol 13, Dedé 14, Rodrigo Sabiá 15, Ian Neri 16, Maicon 17, Erivelton 18, Natan 19, Tony 20, Manu 21, Rafael Vila 22, Dudu 25, Wallace Albina Na informação da Lucrelar Tintas e do Ibermercado JM Emanuel Fonseca Muito bem, muito bem Trabalho da equipe no gramado Após o apito final aí 1 a 1, Lagarto e Sergipe Mais algum detalhe aí, Valderlan? E sim, o técnico Paulo Salles tem a sua disposição no banco de reservas 12 para Bruno Neri 5, Bremer 9, Raí 11, Cafu 13, Ramon 14, Marcos 15, Jarbas 16, Daniel 17, Esquerdinha 18, Hugo Freitas 19, Emerson 22, Geri A informação é em nome de Farmácias Edson e Colégio Purificação É isso aí, pessoal Acabou o primeiro tempo Primeiro tempo já faz parte do passado Lagarto 1, Sergipe também 1 Daqui a pouquinho com o mais amado Raimundo Macedo Comandando mais os 45 minutos sinais da partida É o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Sergipano A melhor cobertura é aqui com a seleção do rádio Aperip FM 106.1 Mais uma vez a seleção dando show de cobertura Na temporada 2024 Sempre no oferecimento de Colégio Purificação Também de Casa do Marcineiro Também de precisando comprar medicamentos só nas farmácias Edson Disque Tintas é o serviço de entrega gratuita só na Casa das Tintas Vou chamar o nosso querido Givaldo Ricardo Para analisar e trazer quem foi para você o dono da bola Professor Givaldo Ricardo Deste primeiro tempo 1 a 1 Nesta primeira partida da semifinal do Campeonato Sergipano Olha, uma menção honrosa Uma homenagem ao gol do Nael Foi um gol importante, um golaço Mas para mim o dono da bola deste primeiro tempo Foi o goleiro do Sergipe, o Igor Leonardo Muito bem São exatamente 5 5 da tarde e 59 minutos 5 e 59 Sempre no oferecimento também de Ipermercado JM Vadil Motopeças E também de Esquina da Carne Melhor Carne com os melhores preços E digital é MCS Professor Givaldo Ricardo, para você qual foi a grande jogada? Agora sim, fazendo justiça ao Nael Foi o chutaço do Nael Aos 11 minutos deste primeiro tempo Uma bola indefensável de canhota do ângulo Que nem o craque do primeiro tempo conseguiu defendê-la Para mim, o lance do primeiro tempo foi o gol Golaço do Nael, atacante do Lagarde Muito bem, intervalo de jogo Quer dizer, intervalo não Acabou o jogo lá em Goiânia No primeiro duelo da decisão Em Goiânia deu Atlético O Atlético venceu Vila 2 a 0 para cá final Acabou também Acabou também no finalzinho, né? Faltando poucos minutos para acabar lá no Barradão Vitória que estava perdendo para o Bahia 2 a 0 E acabou empatando lá no Barradão em Salvador O Matheus Gonçalves duas vezes Marcou para o Vitória Vitória 2, Bahia também 2 É decisão do Campeonato Baiano de Futebol E já já a bola vai rolar na Vila Para Santos e Palmeiras Primeiro desse primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista Também de Ei, quer gastar pouco? Pensou em pintar? Que é uma tinta ouro? Só lucre lá Tudo em tintas e texturas para a pintura do seu lar Também de Colégio São Bernat Matrículas abertas no bairro Farolândia Na rua José Alves Pereira Abraçando o nosso querido Wilson Nunes E Supermercado Pássio Tudo em gêneros alimentícios No Mosqueiro e na Caueira em Tapuranga Abraçando a nossa querida Maria E Salão 1985 Todos os serviços de beleza espaçam em só lugar Só no Salão 1985 Agora vamos trazer o resumo da primeira etapa Resumo de Lagarto 1, Sargipe Também 1 com o nosso documentarista de classe Divaldo Ricardo Olha, Manoel 45 minutos deste primeiro tempo Primeiro tempo que começa a definir Quem irá para a grande final Porque o jogo começou hoje Os primeiros 45 minutos Daqui a pouco teremos mais 45 minutos E sábado que vem No Batistão em Aracaju Teremos mais 90 minutos Um jogo que por isso mesmo Por ser uma decisão Por ser um jogo em que qualquer detalhe Pode fazer a diferença É um jogo que começou muito estudado O Sargipe saindo para o jogo Mas tocando a bola de um lado para o outro Sem muita objetividade E o Lagarto tentando acelerar O Sargipe, enquanto o Sargipe ficava Nos primeiros minutos com a bola O Lagarto aceitava a posse de bola do Sargipe Mas sempre querendo imprimir um ritmo Mais acelerado para chegar ao gol E aí, oi Só confirmando aqui, bola rolando na Vila Santos e Palmeiras 0x0 Oi Esse é outro jogão Esse é outro jogão que promete Aí, aos 11 minutos Num lance que parecia despretensioso O Nael domina a bola O Nael domina a bola Puxa para a perna esquerda Quando ele puxa para a perna esquerda Ele dá um corte Clareia a jogada E aí, ele dá um chutaço no ângulo Que surpreendeu a todos Aqueles gols que valem o ingresso O Nael dá um chutaço Na parte de cima da trave Ou seja, impossível para o goleiro E abre o placar Abre o placar aos 11 minutos 1x0 para o lagarto Gol de Nael Emoção Começa no Paulo Barreto Na voz de Raimundo Macedo Futebol é na TV É gol Raimundo Macedo Aquele longa distância Para o time do lagarto No meio da rua Bateu direto para o gol Carimbo Lagarto Gol O laço Tiaguinho Do goleirão Igor Leonardo De longa distância Ele experimentou Bateu firme A bola foi para o fundo No gol Explode Devação toda Na ação do lagarto Tem gente mexendo no placar No estádio Paulo Barreto De Menezes Lagarto Um golaço De Tiaguinho Sergipe Zé O detalhe do gol Valder Ramemus A bola foi recuperada Pelo Pelo Felipe Alves Ele deu no Tiaguinho Que dominou Fez uma belíssima jogada E meteu no Nael Ele de costas Dominou Deu o corte No William Gaúcho E um chutaço No ângulo No canto direito De Igor Leonardo Que foi Saiu apenas Na foto Nael 20 Que golaço Um chutaço De longe Abrindo o placar Aqui no barretão Agora lagarto Tem um Nael 20 Sergipe Não tem nada A informação Em nome de Casa das Titas E governo De Sergipe Divaldo Ricardo O lance foi um lance Tão rápido No toque do Tiaguinho Para o Nael Que o Raimundo Até no primeiro momento Narrou como gol Do Tiaguinho De tão surpreendente Que o lance foi Mas quem chutou a bola Realmente para o fundo do gol Foi o Nael Que fez esse golaço Até aí 11 minutos O jogo corria Naquela Naquela Toada O lagarto Esperava um pouco O Sergipe Tentava acelerar O Sergipe Ficava com a bola E o jogo Um jogo frio Um jogo morno Um jogo muito estudado Mas o gol do Nael Tocou fogo no jogo E o Sergipe Rapidamente Tentou se recompor O Sergipe começou A sair para o jogo Atacar pelos lados Do campo Apertar a equipe do Lagarto Para tentar Chegar ao gol do empate E rapidamente O Sergipe Chegou ao gol do empate Ou seja Ao invés do Sergipe Sentir o gol do Lagarto O Sergipe cresceu Quando recebeu o gol Saiu para o jogo E aos 16 minutos A bola vem do escanteio Cobrado da esquerda Ela rebate Na zaga Sobra para o zagueiro Yuri Pedral Camisa 3 Da equipe do Sergipe Que chuta rapidamente De canhota Sem defesa Para o goleiro do Lagarto E é o gol Do empate do Sergipe Gol de Yuri Pedral Zagueiro do Sergipe Que dá números finais A partida Nesse primeiro tempo Gol de Yuri Narração de Raimundo Macedo Autorizado Ele levantou Na boca A ligou Subiu a zaga Insistiu Tentou Passou direto Para o gol A bomba Carimbou Sergipe Gol de Gaúl 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 É do Gipão O craque Yuri Pedral Empata o jogo No Barretão Dezesseis minutos Canteio E o lado esquerdo E o gol de Gaúl E o gol de Gaúl E o gol de Gaúl Olha, já traduzindo Para o torcedor O Sergipe A partir do gol de Gaúl O jogo O jogo dá uma esfriada Fez diversas defesas Uma sequência de defesas Que o transformou No craque de Gaúl Que o transformou no craque de jogo Desse primeiro tempo E para contar a história Do segundo tempo do jogo Do jogo até o momento Muito emocionante Onde o Lagarto Poderia sim Ter saído vencedor Principalmente Pelo último terço Do jogo Após aí os 30 minutos Até os 45 Mais os acréscimos O Lagarto Se comportou O Lagarto Foi para cima do Sergipe E transformou o goleiro Realmente no craque do jogo Mas O jogo terminou Um a um Resultado que Beneficia o Sergipe O Sergipe agora Faz uma mudança importante E para narrar O segundo tempo De pura emoção É com você Meu craque Raimundo Macedo Você ouviu O comentário Está de craças De Valdo Ricardo Intervalo do jogo Galera Você acompanhou O primeiro tempo De um Para o Lagarto Para o Sergipe E no Lagarto Tem alteração Valderna Lemos Não Raimundo A mesma equipe Que terminou O primeiro tempo Estão ainda Nos bestiários Conversando Com o técnico Paulo Salles Mas eu me informei Aqui com o pessoal Não tem mudança Na equipe do Lagarto Raimundo Você comentava Inclusive Com o Givaldo Ricardo O número de torcedores Aqui Rapaz Eu estou aqui agora No fundo do banco De reserva aqui E aqui agora Vim dar uma olhada No fundo da trave Da chegada Do Barretão O campo está lotado Aqui nessa parte Do Alambrado Viu que bonito E a bola está rolando Começo Segundo tempo Torcedor do Brasil Aqui no Paulo O Barretão A bola está rolando Segundo tempo De um Sergipe Lagarto A bola cruzada Aqui no setor direito Chega Ian Barreto Para cortar Para ficar regressa Com o garotão O Eric Eric tentou Entrou na área O Sergipe No capo de ataque Vai tentar avançar O Alassio Abina Pediu Aqui pelo setor esquerdo Fez a batida Dragal Vai jogar Vai dominar Entre o gol O Ian Barreto Cruzou na área Sai Fábio Lima E não deixa Sobra Valdelã Cruzamento Ali da equipe Do Sergipe Fábio Lima Subiu mais alto Que todo mundo Catou firme Não deu rebote Desce o Lagarto Um a um É o placar Do colégio Purificação E do governo Do estado De Sergipe O futuro Já começou Pelo setor direito Que vai dominar Vai carregando O Paulo E o Nevo Vem com o Nael Deu a bola No capo de ataque Primeiro caminho Vem para cortar Por aqui o Ares Ele deu errado Bola perigosa Lá vem o time do Lagarto Vem o Ilha Gaúcho Mete o perna Bola Bola que tira Dali Botando para fora Relaterão Para o time do Lagarto Cobrar Pois é minha gente Primeiro minuto No segundo tempo São seis Da noite Mais dez minutos Aqui o Paulinho Vai recebendo Vai dominando Brigando pela aposta Da bola Aqui com o Leozão Com falta O árbitro parou Eu vou a retaguarda Pois não é Manuel Fonseca É meu querido Raimundo Macedo No clássico Bavi Meu amigo Vitória estava perdendo Para o Bahia Dois a zero E acabou virando o jogo Matheus Gonçalves Duas vezes E Yuri Castilho Placar final No Barradão Vitória Três Bahia dois No oferecimento De supermercado Pássio E também De hipermercado JM E eu tinha dito Que esse jogo Seria dois a dois Aí a virada Do Vitória Aqui a bola Saiu mais uma vez Pelo centro-esquerdo Para a cobrança Do Ian Barreto Lateral para o time Do Sergipe Veio com alteração O Aracio Bim Na camisa 25 Do lugar do Yuri Pedral Que sentiu o zagueirão Ele que fez o gol No empate Do Sergipe Não tem pressa O time colorado Ian Barreto Coba o lateral Bola vai viajando Aqui Tentava o gran Primeiro caminho Vem Leozão Despachando Cortando Apareceu outra vez Para cortar aqui A zaga do Sergipe Agora ficou de graça Aqui no campo de ataque Com o Hugo Vai tentar insistir Ele deu na dividida Sai E faz o Lima Para defender O Iuri Sentiu naquele lance Mas eu perguntei a ele Se foi Ele tinha sentido Alguma lida Ele disse não Foi a opção realmente Do treinador A mudança E vale destacar E vale destacar Que o Wallace Obina Tem dois gols No estadual Lá vem aqui Nascendo outra vez No tempo do lagarto Com o garotão Camisa número 25 Ele bateu mal O Felipe Alves Apenas um tiro de meta A Peripê Fundação Sagipana De Comunicação Comando o futebol Ei Quer gastar pouco? Pensou em pintar? Quer uma tinta ouro? Lucre lá Procure nosso ponto de venda Mais perto de você Lucre lá Tudo em tintas e texturas Para a pintura do seu lar Aqui a bola saiu outra vez É mais um lateral Para a cobrança Do Ian Barreto Quando parece que Não vai dar Mais uma vez O Paulinho agora Caiu ali Não vai dar Para o Talvez foi chamado agora Inclusive Departamento médico Mas não vai dar Para o Paulinho Ele tentou ainda No vestiário Bater um papo Mas não vai dar Para o Paulinho Caiu novamente Isso do lance Lá inclusive Do primeiro tempo No final do primeiro tempo Aquele lance Do Paulinho Caiu Mas agora Ele já deitou ali E não tem condição mais Vai sair o Paulinho mesmo Camisa 2 do Lagarto E o Paulinho Fazia uma boa partida Viu? Era realmente Um excelente primeiro tempo Número 15 Jarbas Jarbas 15 Entra Sai Paulinho 2 Da equipe do Lagarto 15 para Jarbas Entra Sai Paulinho 2 Do Lagarto A informação Em nome de Casa do Marcineiro Aqui lateral Vai ser cobrado Deixa eu ver aí O Eloane Vai autorizar Exatamente A modificação Do time Do Lagarto Entrando agora Jarbas Camisa 15 No lugar do Paulinho Isso mesmo Jarbas 15 Saiu Paulinho 2 No Lagarto É Saiu lesionado Lateral direito Aqui a falta Aliás Lateral cobrado Pelo Garantão Iane Bota no campo ofensivo Chega despachando Cortando outra vez O Jarbas Bota no campo de ataque Vai descendo Vai carregando Bom momento Insistiu Tentou Passou Lagarto Vai fechar a boca Do gol Então ele tentou Bateu direto Bola cruzada Sai para defender Igor Leonardo Não deixando sobra Nesse lance Ei meu cara Aí Isso se tivera Ah foi o Tiaguinho Ele fez O drible Da direita para a esquerda Tentava o Felipe Alves Mas o Igor Leonardo Estava atento Catou firme Garantindo uma 1 A informação Em nome de Luque lá Lá vem Cássio da Mirna Bola pelo setor esquerdo Ele dá uma bola longa No campo de ataque Insistiu Tentou Passou Bola dividida Na boca do gol Vai sobrar com o Lagarto Perigosamente Aparece outra vez William Gaúcho Tira da linha O pão da boca Do atacante do Lagarto Bola fica regressa Aqui no setor Defensivo Ele vai dar uma bola longa No campo de ataque Passa mal feito Recupera a bola outra vez O time do Lagarto Lá vem Cássio Cássio da Mirna Temida perto da bola Pelo setor esquerdo Vai tentar avançar Insistiu Dedeco pediu Lá vem o zagueirão Descendo aqui pelo setor direito Fez a batida Legal A Jaba A Jaba recebe Devolve Bota no setor defensivo Entregando pro Léuzão Foi na vontade Foi na raça Agora foi regressa Com o Lael Ele bota aqui pro Dedeco Dedeco vai sair jogando Bota de novo aqui pro garotão O Jaba Perdeu no pico da bola Recupera por aqui o Abina O Abina entregou aqui Durou pouco Já devolveu Pro Mardi No setor direito Livre de marcação Ele bota no campo de ataque Mas insistiu Filipe recebeu Vai tentar levantar Grampola tá no comando Ele tentou cruzar Na boca do gol Bola perigosa Ele insistiu Bateu direto pro gol O goleirão foi lá Trabalhou O goleirão Fábio Lima Em aí De seu seu beira Mais uma boa chegada Do Sergipe Lá do direito de ataque Troca de passes Do Filipe Com o Grampola O Filipe Fez o cruzamento O Abina recebeu Fez o giro Bateu E o Fábio Lima Fez aquela famosa ponte Catou firme Não deu rebote Segue um lagarto Um também Para o Sergipe Na informação Da esquina da carne Seis da noite Mais quinze minutos Confira conosco O placar do futebol Sergipe Pão Dois mil e vinte e quatro No pique do jogo No imbado do tempo Galera No barretão No barretão Jogado cinco minutos Da etapa final No placar do salão Dezenove e oito cinco De... Lagarto Tem um... Sergipe Também um... É mais cedo Na decisão do Bavia Em Salvador Deu vitória De virada Vitória três Bahia dois No clássico paulista Na Vila Belmiro Dezessete minutos Primeiro tempo Segue Santos Salão dezenove e oito cinco Todos os serviços de beleza E spa em um só lugar Cabelo, manicure, pedicure Estética e massagem Rua Manuel Espírito Santo Seiscentos e dez No bairro Grajeru Passa seu agendamento No salão dezenove e oito cinco Pelo WhatsApp Nove oito um vinte e três Sete e meia nove meia Aqui a bola dominada Com o André Com o André Penova Ele bota curtinho Trabalha aqui de novo Para o William Gaúcha Ele dá a bola no lago No cabo de ataque É para o Eric Eric quando tentou Bola mano O árbitro parou O lagarto O dedão na pressa No mundo Lá vem Dedeck descendo Avançando Laminando Bota no setor E minha canja Vai carregando Entregou Por aqui o garotão Nael Nael Tentou cruzando A boca legal Subindo na cabeçada Bola perigosa Para o Felipe Alves Sai Igor Leonardo Para defender E aí seu Valderlan A jogada bonita Mais uma vez Do Tiaguinho No Miller Ele lançou O Miller Deu de cabeça Tentava o Felipe Alves Mais uma vez Igor Leonardo Estava atento Se antecipou Catou firme Garantindo Um a um A informação Em nome De supermercado Pássio Aqui vai jogando André Penava No setor esquerdo Fazendo a tabela Entregando Põe Iã Iã Devolve Aqui outra vez Com o Willian Gaúcho Ele bota no setor E minha canja O Sergipe Tenta carregar Com a Reis A Reis Vai descer Mardo ele pediu Se aproximou Recebeu Fez a tabela legal Desloca a sequela Grande Na reis Devolve Outra vez A bola solta No ataque No Sergipe Vai tentar avançar Agora vem no setor E minha canja Insisteu Buscou Mardo Vai dominando Insisteu Na direita Buscando o Filipe Filipe Tenta fazer a jogada Ainda ele Pelo setor De minha canja Ele deu no setor Buscando por aqui O Eric Lá vem E no camisa Número 10 Descendo Carregando No time Para o Sergipe Abriu por aqui O Alvina Ainda ele Entregou Bubu Iã Iã Tenta avançar Bota no cabo De ataque Deu errado A bola foi recuperada Lá vem outra vez O Iã Barreta Ele sai Dada Até lá Vem para o meio No setor Insisteu Tentou Botou Com o Mardo Bale Quando tentou Bateu Bala Bora Foi embora Oh Aí O Iã Foi o Felipinho Camisa 2 Da equipe Do Sergipe O forte dele É o cruzamento Não o chute Pegou mal Na bola Subiu demais Essa foi lá Na rodoviária De Lagarto Apenas ter de meta Fábio Lima Na cobrança 1 a 1 É o placar E a informação É sempre o nome Do governo Do estado Do Sergipe O futuro Já começou Sesi Mateu Chocolate Ligados No pique Torceiro Pelo seu Gipão Alô Fernando Alô Marcelão Aí no mercado Aquele abraço Olha o Lagarto Vindo no campo de ataque Lá vai Tiaguinho Na vontade Na raça Estitinho Tentou Foi na bola O juiz que foi tudo normal A bola pelo setor direito Vai estar jogando com o Filipinho Ele bota no setor linha canja Ainda vai tentar jogar Bola curtinha no setor defensivo 1 a 1 Galera Aqui no estádio Paulo Barreto Limenezes Bola curtinha Com o Iria Gaúcho Revolve Entregando Passando aqui no setor defensivo Com o André Penofre Lá direito Tem por aqui o Filipinho Ele fez a tabela legal Lateralizou Entrega a bola Bota para o garotão No campo de ataque Vai tentar fechar No campo Ofensivo Também chega Para cortar Cássio pelo time do Lagarto Bota no campo de ataque Passou Lá vem Tiaguinho Nael pediu Tem também por aqui O garotão Felipe Alves Ele bota no setor direito Bom momento Ainda ainda risco Bateu direto Para o gol Salvou E goleu Leonardo Outra vez Em Valterra Lemos Olha o contra-golpe Perigoso No tempo No Sérgio Ela vem aqui A Alvina pediu Receber A jogada do Eric Ainda ele devolveu Botou aqui pro Alvina No campo de ataque Entregou No ganado E vendendo Ele o caminho Chega a zaga Para cortar Lá passou por aqui Lá vai ele O baixinho Bom momento Lá vai Tiaguinho Tentou receber Vai botar Na boca No gol Cruz A bola explode No peito Do William Gaúcho Recompera a bola Por aqui Outra vez Bota no centro-esquerdo Buscando o Alvina Alvina tenta avançar Tenta laminar Vai botar aqui No centro-esquerdo Tenta dar vontade E na raça No meio do caminho O jogo fica disputado Aqui pelo setor De meia cancha Alvina conseguiu Fazer o giro Fez a fita Grampola Fez o pivô Recebeu Pediu Eric avançou No setor direito Tem aí O Arthur Santos Bota no cabraza Ainda Eric Insistiu Tentou Passou também A linha pro Grampola Ele bateu direto Soltou Vai marcar o treino Bateu direto Pro gol Não vale A bola entrou Mas está na banheira É isso Meu querido Ayrton Silveira Isso meu querido Raimundo Macedo Mais uma chegada No Sergipe Tabelinha do Grampola Justamente com o Arthur Santos O Arthur chutou De fora da área O Fábio Lima Fez uma linda defesa E no rebote Aparecia Eric Pra mandar a gorduchinha Para o fundo das regras Só que aí Subia a bandeirinha Justamente do Rodrigo Guimarães Pereira Estava na banheira Com o sabonete Tudo Eric Atacante do Sergipe E perdimento marcado Não valeu Segue um a um Na informação Da Lucrelar Tintas Outro ataque rápido A defesa Pegou a defesa Do lagarto Desguardecida Meu querido Givaldo Ricardo Comentarista de classe Olha Raimundo Eu vou chamar aqui Pra atenção Pra uma questão importante Nós estamos chegando Aos 12 minutos Do segundo tempo E o O árbitro Ainda não chamou Não precisou usar o VAR O que é bastante interessante As decisões tomadas em campo Foram referendadas pelo VAR Na minha avaliação Até o momento Decisões importantes Como é o caso agora Do impedimento Acho que não tinha dúvida Que o gol foi marcado Mas estava em impedimento Quanto ao jogo Raimundo O jogo virou trocação Um ataque O outro contra-ataque Aí tem o contra-ataque Do contra-ataque O jogo está bom Está aberto Totalmente indefinido Por isso mesmo Muito emocionante Aqui mais um lateral Para a cobrança Do Jarbas Deixou aqui Com o garotor A camisa Menos 10 mil Emelha a busca Felipe Alves Um pouquinho mais atrás Fiz a tabela Aqui recuado Nael Nael solta bola Um pouquinho mais atrás Buscando o Jarbas Aqui no campo defensivo Bola dominada No time do Lagarto 1x1 torcedor No Brasil Você ligado Na PNP Conosco Princesas da Serra FM Na cidade de Itabaiana Aqui no setor direito O Jarbas recebeu Tabilu entregou de novo Por Ruan Ruan conduzou Deu uma bola longa No campo Ele passa mal Recupera a bola Para aqui outra vez Filipinho Vai ficar no comando Tentou jogar no campo ofensivo Bola perigosa Lá vem o Sergipe Arthur Santos Andando Dominou Botou no campo de ataque Ele tenta Tabilu na boca De gol Por baixo Chegou o zagueirão E botou para Escanteio Escanteio Outra vez Para o time do Sergipe Ou a Início Silveira Mais uma grande chegada No Sergipe Lado agora Esquerdo de ataque Quem chegava Era o Mardley Fez o cruzamento Hugo desviou Mandou pela linha de fundo Escanteio Para o Sergipe Na cobrança Vai o baixinho Eric Camisa 10 1x1 é o placar E a informação Em nome da digital É MCS Macedo Outra vez Pegou Desguardecido A defesa do Lagarto Aqui Eric Para a cobrança Do tiro Escanteado Tudo igual O torcedor Direto do estádio Paulo Barreto E o Menezes 1x1 É para a cobrança Do escanteio Eric Chegando também O Ian Barreto Vem bolonado Os zagueiros do Sergipe Foram para a área Autorizou todo o jogo A bola vai viajando Na cabeçada Sobe para cortar Por ali outra vez O Hugo A bola ficou regressa No ataque da equipe Do Lagarto Bola cruzada No setor direito A bola dominada Não temos o Sergipe Cruzamento na área A bola ficou regressa Bateu direto Para o gol Para fora Um chute perigosíssimo Ainda o seu tio Beira Cruzamento no Filipinho Camisa 2 O Sergipe O Rafael Grampola Recebeu E de voleio Tentou fazer um golaço A bola passou A esquerda Do gol do leirão Fábio Lima Apenas teve meta Para o Lagarto 1x1 A informação da Esquina da Carne E das farmácias Edson Macedo É Só está dando Pelo menos nesses minutos Do segundo tempo Iniciado Dessa partida Que o time Não segue Para bem O garotão Obina Obina Domina Dois aniversários Consegue fazer a tabela No meio de dois Aqui Um pouco mais atrás Ele fez a jogada Entregando aqui Para o Iambarrete E a bola longa Chegando aqui O Leozão Leozão acabou dominando A bola saiu A lateral Para a compra No lateral direito O Jarbas Aqui pelo setor direito Tudo igual Aquilo para cá 1 para o Lagarto 1 para o time Do Sergipe Bola de legado Dadeco Dadeco recebe Domina o Hugo O experiente zagueiro No setor esquerdo Ele fez a batida Lagal Entregando para o Cássio Pois não meu caro Gilvaldo Ricardo Você percebeu Como a entrada Do Obina Taticamente Deu uma organizada Na equipe do Sergipe Porque o Obina Ele abre pelo lado Do campo Ele abre o jogo Pelas laterais E ele fecha Aquele corredor Do Lagarto E o Lagarto Estava atacando muito Ali Gilvaldo Oi Daqui a pouco O Tony Camisa 19 Na equipe do Sergipe O Sergipe vai mais Para o ataque ainda Tá aqui Tony Conversando Com o técnico Marcelo Martellotti E aqui agora A chance do Lagarto A bola foi desperdiçada Botando para a linha de fundo Em Lagarto Torcedor São seis da noite Mais vinte e cinco minutos Confira conosco O placar do futebol Sergipão Dois mil e vinte e quatro No pique do jogo No embalo do tempo Galera No Barretão Jogados quinze minutos É etapa final No placar Da esquina da carne De Lagarto Um Sergipe Também um Na decisão em Goiânia O Atlético Venceu a primeira partida Venceu Vila Nova Dois a zero Na semifinal do Paraibano O Souza Derrotou três e dois a um Daqui a pouquinho Seis e meia da noite Tem decisão da Taça Rio Jogo de volta Botafogo e Boa Vista Supermercado Pássio Tudo em gêneros alimentícios Hortifruti, padaria e açougue Avenida José Domingos Maia Número dez No bairro Mosqueiro Na zona de expansão de Aracaju Supermercado Pássio Passeio com economia A vida só gosta de quem gosta dela Vamos lá com a alteração Meu querido Ayrton Silveira Tá saindo Rafael Grampola Camisa nove E entra o Tony Atacante com a dezenove Sai Rafael Grampola Com a nove Entra Tony Que é o artilheiro do Sergipe No estadual Com três gols marcados Camisa dezenove A terceira alteração da partida A segunda do Marcelo Martellotti Na informação das farmácias Edson Aqui quem domina outra vez É o zagueirão do Sergipe Bola passada na área Sobrou por aqui Com o Tony Ele é forte Ele tenta no meio Dois aniversários Chega a Ruan Recebe Domina Curtinha Lebo Acredita Buscando Jaba Bola perigosa Chega o zagueirão Leozão Bota pra fora Pois não A alteração do Lagarto Vai mudar o Lagarto Dezenove Emerson Emerson Dezenove Vai pintar No Lagarto Vamos ver quem vai sair Vai levantar a plaqueta por aqui Vai sair Felipe Alves Felipe Alves Felipe Alves Vinte e cinco Felipe Alves Sai Entra Emerson Dezenove Dezenove Emerson No lugar de Felipe Alves Vinte e cinco Com a informação Em nome de Supermercado Pássio Parece que a Piscina Não gostou muito não Aqui do Lagarto Vem essa alteração Do técnico Paulo Salles Meu quero Givaldo Ricardo Você tiraria o Rafael Grampola Desse jogo? Olha Raimundo O A forma como o Sergipe Tá jogando Não beneficia O Rafael Grampola O Rafael Grampola É um jogador de área Que teve que buscar Muito jogo Sai muito da área Se desgasta muito E o jogo Não foi De centrar a bola Na área Portanto O Rafael Apesar do grande esforço Apesar de um grande empenho Não teve grandes oportunidades Nesse jogo A não ser Numa virada de bola Ali Num voleio Que ele deu Agora há pouco Mas O Tony é um jogador Que ele se movimenta melhor Que ele circula melhor Na frente da área Então Eu gostei Da substituição Aqui Outra vez O Sergipe Tenta trocar Passos No Campeon Tá Queda pro Obina Chega Leozão Abra Acabou cortando A bola saiu O Java tentou Pra que o Ian Barreto Foi na vontade Foi na resta Já acabou perdendo Rico pela bola Pra aqui Outra vez Zaga no time Do Sergipe Bola vai ficar de graça Chega Espanando O Ilha Gaúcho Não quis brincadeira O balão subiu Desceu O Namor O Namor O Namor Tenta Outra vez A Zaga Pra cortar A equipe Do Lagarto Insistir Pelo setor Esquerda Para o Cássio O Cássio recebe Trabalha Com a perna Esquerda Bota No setor Esquerda Tem Tiaguinho Ainda ele Conseguiu fazer A jogada Peso do Giro No comando Tem o Emerson A ver O time do Lagarto De maneira perigosa Pelo setor Esquerda Ele para Pensa Avança A mina Peso do Giro Demorou demais Ainda ele Foi na vontade Foi na raça Não medo que a minha bola Saiu não Ficou de graça Com o Filipinho Pelo time do Sergipe Filipinho tem pressa Bota no setor direito Ares recebeu Bota no setor De ataque Vai tentar jogar Com o Tony Então ele faz o pivô No meio de dois aniversários Ele acabou de entrar Com o pau Do árbitro Parou E a torcida Vai à loucura Rapaz Reclamou Foi falta Né meu cara Ayrson Silveira Aqui falta Pro time do Sergipe Pelo setor defensivo Ajeita por ali Para a cobrança Filipinho Em lagarto São Seis da noite Mais trinta minutos Confira conosco O placar do futebol Sergipão Dois mil e vinte e quatro No pique do jogo No embalo do tempo Galera No Paulo Barreto Jogados agora Vinte e um minutos Da etapa final No placar do colégio São Bernardo Lagarto Sergipe Cabelho Bola rolando Bola rolando na decisão Da Taça Rio Bola rolando Primeiro tempo Botafogo zero Boa Vista Também zero Trinta e dois minutos Na vila Decisão do Campeonato Paulista Primeiro jogo Santos e Palmeiras Zero a zero Vadinho Motopeças Vadinho Motopeças Boa tarde no Batistão Boa tarde no Batistão Nós teremos Sergipe Lagarto Aqui quem domina Leozão no campo Defensivo Leozão deu uma bola Longa no campo De ataque Buscando o Nael Apareceu para cortar Por aqui muito bem O Ião Barreto Faz belo jogo No setor de ataque Érica apareceu Recebeu Soltou Buscou por aqui Pobino Levanta a cabeça Da Avenida O Vintigo Deu uma bola longa No setor de ataque Quando ele tentou Adiantou Houve um A reclamação Por ali Que é que ele marcou Aí de sua silveira Não marcou nada E vamos para o jogo Galera Aqui no setor Emia Canja Que recebe Emília Emília Vai dominando Pelo tipo Do Lagarto Ele deu uma bola longa No campo Bola do Emerson Ele tentou Adiantou Passou Para bater Deira Passou Bola Para fora Perdeu A chance Mas parece que o Bandeirinho Já tinha levantado Hein Valderão Não Não tinha levantado Não Perdeu a oportunidade E o Miller Poderia ser a bola Do jogo Belíssimo lançamento Do Tiaguinho O Miller dominou Fez o corte No Ilha Gaúcho E chutou No canto direito De Leonardo Que tirou com os olhos Ela foi pela linha de fundo Tiro de meta Um a um A informação Em nome De Casa das Tintas É É laica Eu trago outra vez No seu rádio O comentarista De classe Givaldo Ricardo Muito equilibrado Aqui mais uma falta No setor Em meia cancha Em cima do Roman Reclama E o árbitro Marca falta Para o time Do Lagarto E os jogadores E os jogadores vão para a área Aqui na grande laranja Ele já bateu Curtiu Recebe por aqui Ela vem ele Dominando Pro setor Em meia cancha Pediu por aqui O Jabba Ele bota No campo ofensivo O Dedeck adiantou Perdendo o pique da bola Já recuperou Entregando para o Tony Tony adiantou Bota no setor direito Fiz a jogada legal Buscando o Mardley Recebe o volante Levanta a cabeça Além do giro Na direita Livre de marcação Lateralizou Buscando por aqui O Filipinho O Filipinho Tenta descer Tenta avançar Pelo setor Na minha cancha Com o Mardley Lava ele Descer do camisa Certo Devolveu para o Filipinho De novo para o Mardley Vai tentar a jogada Ele cruzou na área Bola perigosa Mergulha Para defender Fábio Lima Boa chegada Na equipe do Sergipe O Mardley fez o cruzamento Ali para a área Mas Fábio Lima Sempre seguro Catou firme Não deu rebote Desce o Lagarto Um a um Na informação Na esquina da carne E também de Vadinho Motopeças Pelo setor esquerdo Quem domina Quem carrega Tiago devolve Para o Cá Acertou ele Minha cancha Minha pediu Ele bota no cabo de ataque Vai tentar avançar Vai jogar Um pouquinho Mas atrapa Escando o Leozão Simona vai embora Estufa o peito Carrega Solta a bola Por aqui no cabo de ataque Insistiu Na direita Entregou aqui Para o Jabazava Vai tentar cruzar Ele bateu Rastrião Que bom momento Na vinteiro do Lagarto Ele bateu Cruzada A zaga Chegou espanando Cortando Rebota No albina Bora ficar em graça Aqui de novo Para o time do Sergipe Vai sair jogando Na velocidade Bota no cabo de ataque Vai jogar com o Tony Em cima dele Ele usou Melhor para o Tony Sai da ponta Vem para o meio Domina Deu na boca do gol A bola foi cortada Outra vez Pela zaga Foi na vontade Foi na raça A bola cruzindo No centro de Minha cancha Ainda ele Conseguiu Passar o giro No meio do caminho A bola foi dominada E o árbitro parou E o técnico Martellotti Está desesperado Aqui no túnel No banco de reservas Hein, Ailson? E não só ele não O Martellotti O doutor Luiz Alberto de Pada O Aneguinho Estão reclamando bastante Aqui com a atuação Do Eluano e Gonçalves Santos Nesse jogo de hoje Um a um Por enquanto Na informação da Casa do Marcenino Lá vem o treino do Lagarto Mandeira perigosa O garotão Da é quando ele tentou Espalma o goleirão Igor Mas o rebote era o Cássio Vem de novo o Lagarto Com pressão Vem para cima Na esquerda Tem Tiaguinho Recebeu Milha pedido E também aqui o Ebson Ele bateu direto Mal no fundo Da quinta bola Longe Apenas o tiro de meta A Peripé Fundação Sérgio Pana de Comunicação Comando Futebol Disque Tintas É o serviço de entrega Gratuita da Casa das Tintas Chame no zap 3217 7447 E receba rapidinho Sua tinta em casa Sem pagar pela entrega Casa das Tintas Quem pinta Pinta aqui Vai sair Nael Nael 20 Não vai dar para Nael 20 da equipe Do Lagarto Está pintando Esquerdinha 17 17 Esquerdinha Pintando Na equipe Do Lagarto Também agora foi chamado Ramon 13 Ramon 13 Foi chamado ali Vamos ver quem vai sair Tem jogador caído ali O Cássio Está caído Mas vai sair o Nael Com a 20 E vai entrar aí O Esquerdinha 17 No Lagarto Ramon A informação É a tal história A gente sempre fala Segundo tempo O Lagarto parece que abre o bico Viu Givaldo Ricardo Isso ocorreu Na partida contra o Itabaiana Que estava ganhando 2x0 Deixou empatar Aqui com o Falco A semana passada E agora a gente já percebe O cansaço De alguns jogadores Viu Givaldo Olha sim Aparentemente O Lagarto sofre Um pouco mais No segundo tempo O Lagarto fez hoje Um primeiro tempo Principalmente Na segunda metade Do primeiro tempo Melhor que o Sergipe Teve chance De virar o jogo Já no primeiro tempo Teve bons momentos Agora no segundo tempo É mais contundente Quando chega o ataque Ou seja Apesar do jogo Ser equilibrado O Lagarto chega Com mais contundência Quando o Lagarto chega Chega com mais força Chega para decidir Perdeu grandes oportunidades Mas jogadores do Lagarto Essenciais Como é o caso Do Nael Que fez um grande jogo Começa a sentir E talvez seja O condicionamento físico A gente não sabe A gente não conhece O dia a dia Do Lagarto Do Ramon O que é esse 13 Aí hein Meu caro Valderlan É Saiu O 13 é Ramon Saiu Cássio 6 Entrou 13 Ramon Ramon 13 Entra Sai Cássio Meia dúzia No Lagarto A informação Em nome de Digital É MCS Macedo Oi Quem diz a boa aqui Foi o goleiro Fábio Lima Goleiro da equipe Do Lagarto Caiu aqui na grande área Willow Andres já veio Parou o jogo E justamente o atendimento médico Aqui da equipe do Lagarto Ganhar um tempinho O goleiro Fábio Lima Da equipe do Lagarto Segue um a um A informação da Casa das Tintas Pois é Tá sendo atendido O goleirão é único E o juiz para o jogo E pode realmente Esperar que ele seja atendido Boa Raimundo Oi Mas se tem um time Que precisa vencer esse jogo É o Lagarto O Lagarto Precisa vencer Faz um bom jogo É contundente Perdeu grandes oportunidades Ou seja Se futebol tivesse a tal da justiça O Lagarto Poderia estar à frente Mas esse resultado Ele interessa muito o Sergipe Se terminar assim O Sergipe traz o jogo Para dentro do Batistão Num ambiente muito mais confortável Para o Sergipe Ou seja Nós estamos com 29 minutos O jogo entra Numa fase decisiva São 15 minutos E mais os acréscitos Agora meu irmão É que a onça vai beber água São 15 minutos aí Para se decidir O primeiro jogo desse confronto Parece que já Refeito o goleirão Fábio Lima Hein Valdelã Isso mesmo Já está ali em pé Jogadores inclusive Já pedindo para o Eloano E recomeçar a partida Os jogadores ali O Juan O Miller Todos eles ali Reclamando E pedindo que Seja recomeçado Só para complementar também Aí essa Esse comentário do Givaldo E outra coisa Depois que o Lagarto Conseguiu Aquele empate Com o Itabaiana No Batistão Não conseguiu mais vencer Viu É isso Então o jogo Se tem um time Que precisa vencer o jogo Que tem que sair Para decidir o jogo É o Lagarto É claro Que tem mais de 90 minutos No próximo sábado Mas hoje o jogo É no Paulo Barreto É o mando de campo Do Lagarto E a bola já foi dominada Aparece o teu esquerdo Lá vai Ramondo Amirando Buscando para aqui O Tiaguinho Liga o motorzinho Vai embora É a bola do Lagarto Ligou o cruzamento A bola ficou de graça Aqui com a zaga do Sergipe Mas o Lagarto insiste No campo de ataque Na vontade da raça Foi aqui um bocadinho Mas atrás Era tentativa do Emerson Recebeu Ainda ele bateu De perna esquerda Uma bomba A bola passa Pela de fundo Ele ajeitou E meteu Bala aí Meu querido A Valderlan Lemos Foi o esquerdinha Ele recebeu Do Tiaguinho O Miller Estava livre Pedindo a bola Mas ele chutou Por sobre o gol Digo Leonardo Tiro de mata Vai ter mudança No Sergipe 1 a 1 A informação Em nome de Lucre lá Quem é esse 22 Aí meu querido Aelisson Silveira Dudu Lateral direito Atua também Como ponta pela direita Mas é lateral direito Tá saindo Arthur Santos Camisa 11 Atacante E entra o Dudu Com a 22 Sai Arthur Santos Com a 11 Entra Dudu Camisa 22 A terceira alteração Do Marcelo Martellotti Na informação Da cada das tintas Aí eu acho Que ele vai arrumar Aí o setor direito E o Dudu Vai pra frente Ele é Da direita Viu Givaldo Ricardo Eu acho que ele vai dobrar É a marcação Do lado direito Ele cria um corredor Ali de proteção Invertendo Como já se foi jogado Algumas vezes Com dois laterais Só que um mais A frente E outro um pouco Mais recuado Mas você fecha O corredor Que é onde o Lagarto Tá entrando Com mais Vermência Lá do lado Esquerdo Aqui quem cobra O lateral É Jarbas Aqui pelo setor direito Do time do Lagarto Galera do Brasil Já passamos de 31 minutos É a etapa final Aqui o Lagarto Tem um Sergipe tem um Lateral cobrado Bota no cabo de ataque Para o Mira Foi na vontade Foi na raça Acabou perdendo Agora ficou de graça Outra vez aqui Muito individualista Acabou adiantando Perdeu no pick Na bora Recuperou Foi na vontade Foi na raça O tempo do Sergipe Tenta aqui com o Marda Ainda ele Tenta avançar Tenta terminar Agora foi na graça Com o Dudu Dudu deu uma bola longa Entregou para o Tony Tony ajeitou Com o braço Eu vim daqui Viu aí Disser Silveira Não é basquete Né velho Nem basquete Nem vôleibol Aí não vale Deu aquele totózinho Ali no braço O atacante Tony Do Sergipe Ele um ano em cima Do lance Marcou a infração Dessa o Lagarto Um a um É o placar da Esquina da Carne E também das farmácias Edson É a bola solta Aqui no setor esquerdo O Lagarto Vai tentar fechar Vai descer com o Ramon Ramon levanta a cabeça Se aproxima dele Tiaguinho O setor em a cancha Com o Dedeco O Dedeco recebe No pico da chuteira Ele vai dominando Ele volta um pouquinho Mais atrás Ele para Avança Um pouquinho Deu um totózinho Buscando aqui O Roan No setor direito Vai tentar avançar Bota no campo ofensivo Recebeu por aqui Esquerdinho Um pouquinho mais Até na direita Entregando para o Jaba Devolveu Insistiu Conseguiu fazer A jogada legal Ele para Pensa Lá vai Mila Mila Fez o giro Fez a pinta Do outro lado do campo Um bolão No setor direito Vai tentar cruzar o Ramon Começa toda outra vez Aqui esquerdinha Pediu Bola fica legal Setor em a cancha Vai tentar avançar Ainda ele Passou Emerson Tentou agitar Ali perna esquerda Cruzamento Bom momento Tiaguinho Tentou Será poda Vem para o meio Fechou Tentou No meio do caminho Vem para cortar por aqui A zaga com o Filipinho Mas o rebota outra vez No tipo do Lagarto Domina Bota no cabra Bola bate no corpo Do Ian Perdeu-se pela lateral É arremesso De novo aqui Pelo setor direito De ataque Para cobrança Do garotão Jarbas Tem toda a pressa Do mundo O lateral direito Já cobrado Bola fechou Tentou em a cancha Esquerdinha Vai carregando Domina No setor esquerdo Buscando por aqui Fez a dobra Entregando por Ramon Corta e parçamento Do Filipinho Devolve outra vez Aqui o Juan Recebe o volante Levanta a cabeça Abriu o compasso Bom momento Chega aqui Para cortar na zaga Perdeu no pique da bola Trasteira e no meio Do caminhão Aparece para cortar Ian Olha o contra Gope Agora ficou regressa Com o Alassio Bina Conduz o barulho Para o setor esquerdo Campo defensivo No time Do sangue Se aproxima dele Por aqui o Areis Ainda ele Demora-se muito Tenta fazer a jogada Ele para Pensa Devolve o pouquinho Mais atrás Não tem pressa Devolvendo Entregando aqui No setor Em minha cancha Para o Areis O Areis Um pouquinho mais atrás Insistiu Amar de mar Do outro lado Do campo Entregando por Ilha Gaúcho No setor direito A Filipinho Trocando passos Aqui na rede Da guarda esportiva Não adiantaram avançar Entregou aqui para o Dudu No meio do caminho Insistiu Conseguiu Passou Ainda ele Então ele pediu Bola perigosa Até aqui o Alassio Bina Entrou na área É bola perigosa Tentou parar para cá Bateu direto Para o gol Defendeu Fabio Lima Aí eleição Mais uma boa chegada No Sergipe Tony Camisa 19 Do Sergipe Além do corredor central Fez o passe Na esquerda Para o Alassio Bina Recebeu Invadiu a área Chutou forte No canto do Floreno Fábio Lima Que não deu rebote Catou firme Floreno do Lagarto Desce o verdão Um a um Na informação Do hipermercado JM O barateiro De Porto da Folha E região Seis da noite Mais quarenta e cinco minutos Confira conosco O placar do futebol Sergi Pão Dois mil e vinte e quatro No pique do jogo No embalo do tempo Galera No barretão Jogados agora Trinta e cinco minutos Da etapa final No placar da digital MCS De Lagarto Um Sergi TV Também um Destacando na decisão do Campeonato Paulista Primeiro jogo na Vila Quarenta e cinco minutos Vamos até os quarenta e sete Segue Santos e Palmeiras Zero a zero Lembrando Quarta-feira Teremos o outro confronto Da semifinal Oito e quinze da noite Itabaiane Confiança Casa do Marceneiro Tudo para o Marceneiro Pelo menor preço do estado Avenida Maranhão Com rua Bahia Novecentos e vinte e três Casa do Marceneiro A única madeireira Climatizada de Sergipe A vida só gosta De quem gosta dela Agora trinta e seis Jogados e etapa final Tudo igual No placar Aqui torcedor do Brasil Lagarto tem um Sergipe também tem um Assunto para o comentarista De classe Givaldo Ricardo Olha aí Ataques perigosos Dos dois lados Agora o Lagarto Atacou mais uma vez Com veemência Uma cabeçada Esse goleiro do Sergipe Se o Sergipe levar Esse empate para a Caju Agradeça principalmente As defesas monumentais Do goleiro Igor Leonardo Que hoje faz uma atuação Acima da média Jogo bom Um jogo em que o Sergipe Voltou a atuar No 4-4-2 Com dois atacantes O Tone E o Abina O Sergipe fechou a casinha E o Lagarto Vem para cima Falta aí um pouco mais Dez minutos Mas o jogo Está totalmente aberto Raimundo De Borges Aqui ligado com a gente Alô de Borges Um grande abraço É torcedor do Verdão Pois é minha gente Aqui direto do estádio Paulo Marleto Terribenezes É o campeonato A todo vapor Sergipe um Lagarto também um De Borges É gente da gente Pois é Rapaz É ali o goleirão Já Está sendo atendido Doutor Luiz de Pau Daneguinho lá Dando assistência Ao goleirão Igor Leonardo Ele se chocou com o atacante Do Lagarto Não foi aí Lissão Isso meu caro Arremando uma seda Ali foi um choque O Renan está no aquecimento Mas já está levantando O Igor Leonardo Vai ser problema não Está tudo bem com o goleirão Do Sergipe E eu concordo com o Givaldo Se não fosse o Igor Leonardo Com certeza o Lagarto Já estava na frente Verdade Fez duas defesas espetaculares O goleirão do time Aliás Os dois bons goleiros Tanto o Fábio Lima Do Lagarto Como também o Igor Leonardo Do Timor Do Sergipe Ouvi o toque Da sanfona Me chamar Vou direto A sala nacional Internacional Fala aí Seu Mané Raimundo acabou Primeiro tempo No clássico paulista Na Vila Fim de papo Na primeira etapa Santos e Palmeiras Zero a zero Na disputa pelo título Sempre no oferecimento De colégio purificação E casa do Marceneiro Aqui Mais um lateral Para a cobrança Do time Do Sergipe Que tentei Galera Agora pelo meu Jogado Os 38 minutos É etapa final Aqui direto No estádio Paulo O Barretos Ah bonita Cidade de Lagarto Tudo igual Lagarto 1 Sergipe O jogo de volta Sábado que vem Na Arena Bate É escanteio ou lateral? Lateral Lateral Toma distância Por ali O Filipinho Ele vai para a cobrança Autorizado pelo Arthur Se mexe por aqui O garoto Merck Ele pensa Bateia de Lagal Chamando o Dudu Dudu Tentou fazer ele jogar Ele empurrou Com o ponto O árbitro parou Já estou vendo A movimentação No banco do Sergipe Vem aí do seu Silveira Vai ter daqui a pouco Mais uma alteração Já já vai pintar aí Meio sem jeito Tenta avançar Tenta descer A bola foi para fora Mais um lateral Para a cobrança Aqui outra vez Dentro do camisa 8 O Ares Que faz uma boa estreia Ele bate em rasterinho Tregando aqui para o Alvina Alvina fez a batida legal Insistiu na vontade Na resta Sobou de novo com o Alvina Alvina abriu Vai sair Vai sair Eric Eric Camisa 10 Marcelo confirmando Sai Eric Camisa 10 E entra o Natan Com a 18 Sai Eric Com a 10 Entra Natan Com a 18 Mais uma alteração Do Marcelo Martelotti Informando Digital EMCS E Casa das Tintas Mas parece que ele mandou segurar O Ian está sendo atendido Já tem outro aqui Camisa 17 Se preparando Parece que não dá mais Para o Ian Barreto É porque também seria Como eu falei Ele teria mais uma alteração Mas seria a última Porque parou 3 vezes Aí está saindo agora O Eric Camisa 10 E está entrando o Natan Com a 18 E ele está vendo ali Se vai ali Vai dar para o Ian Barreto ou não 18 Natan Está entrando o Marcelo O Erivelton Com a 17 No lugar do Ian Barreto Com a 6 Sai Ian Barreto Com a 6 E entra Erivelton Com a 17 Jogador que atuou No Falco Portanto Entraram Natan Com a 18 Erivelton Com a 17 Saíram Eric Com a 10 E Ian Barreto Com a 6 Não mexe mais O Sergipe As 5 substituições Do Marcelo Martelotti Informando Casa no Marçaneiro 41 jogadas Agora foi o mexe-meche Que eu vou te contar Meu querido Givaldo Ricardo O comentarista De classe Olha Além de De parar o jogo Sergipe consegue Colocar sangue novo Energia nova A gente vê aí Que o Ian Está sentindo muito Aparentemente Câmbra Não parece ser uma contusão Parece câmbra Mas dói Viu meu amigo Isso para quem jogou Uma bolinha Sabe que isso dói E é difícil O jogador continuar E aí Chegamos a 41 minutos Faltam 4 minutos E mais os acréscimos Você pode anotar aí De muita emoção Com muitas substituições Como você disse O jogo parou Deve ter uma acréscima Irrazoável Então muitas emoções Na reta final do jogo Aqui o Lagarto Viu de maneira perigosa A policia Deu esquerda Bateu direto Pro gol A bola foi embora Outra boa chance O ataque Foi o chute Do Ramon O Valverlan Lemos Isso mesmo A triangulação Chegou no Miller Que deu no Ramon Que chegou batendo Forte Só que ela foi Muito longe do gol Digo Leonardo Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Um a um Informou Casa das Tintas Com essas alterações Como é que ela arrumou Aqui o setor esquerdo Dê a ele Se você ver É Dudu que vem pra cá Foi Foi Vacedo Como é que ela arrumou Aqui o setor defensivo O Olha o Sergipe Olha o Sergipe Ele é cero Contorio e Toninho Voltou a bola No setor esquerdo Ele pegando Para o Alessio Mina Ele fez o gelo Pela fita Vai tentar nominar Ele bateu cruzado A bola vai entrando Chegou na boca A bola vai entrando Chegou na boca Salva o Hugo Rebota outra vez É no Felipinho Ele bateu De um Eta bola Foi embora Outra chante Perigosíssima E mais uma grande defesa Do Fábio Lima A bola desviou No jogador do Lagarto E atraindo ali O goleiro Fábio Lima Que se recuperou A tempo E catou firme Quase quase O Sergipe Marcou o segundo Destaque Macedo Nesse setor esquerdo Ali ele colocou Justamente o Elivelto Ele é meia Mas atua também Nesse lado esquerdo E tá fazendo a função Ali do Iambarito Aqui vai dominando Mais uma vez No tempo Sergipe Ela vem carregando Pra aqui outra vez Zanês Zanês domina No câmbio de ataque Entregou por aqui Natan Natan fez o giro Tentou A bola foi cortada Saiu com a bola em tudo O garotão Com o camisa Dezoito E o Natan É mais um arremesso Pro tempo do Lagarto Já cobrado Levava aqui Buscando o Leozão Leozão tem presta Buscando o Jarbas Jarbas domina No meio do caminho A bola saiu É lateral É lateral Para a cobrança Por aqui Para o setor direito No garotão Jarbas 44 44 É morte galera 44 jogados Etapa final Aqui no estádio Paulo Barreto Tudo igual Torcedor Lagarto Sergipe Também Estamos caminhando Para o finalzinho Desse jogo Sábado que vem Tem um jogo de volta Na Arena Batistão Entre Sergipe e Lagarto Aqui que domina Albino Ela vem e ele fez o giro Ainda ele tenta sair Jogando Número de dois aniversários Consegue dominar Do Dudu Dudu correu Cobrou Bola cruzada na área A zaga acabou cortando E se obrigou Pela aposta da bola Mais uma vez O ataque Lá vem o Natan Ele tenta descer Tenta avançar Bota no campo de ataque Para ninguém A bola aqui do Natan Perdeu-se pela linha de fundo Vamos até 50 minutos Foi de bom tamanho Engibaldo do Ricardo 5 minutos E acréscimo Foi justo Está dentro do esperado Raimundo E a bola está rolando Deixa ela rolar Aqui no setor defensivo Que domina Quem carrega Ruã Ruã bota no setor De minha cancha Buscando o Dedeco Bom jogador Esse camisa Oito Dedeco Solta a bola Devolve Buscando o Ruã Aqui no campo de ataque Foi na vontade Foi na raça Ele tenta avançar Tenta dominar Bota aqui no setor Direito de ataque Não deu a bola Perdeu-se pela lateral É arremesso Para o Sergipe Cobrário A PNP Sistema de Comunicação De Sergipe Comando Futebol Colégio Purificação O caminho mais próximo Do sonho A realidade O Anestor Sampaio Número 307 No bairro Luzia Em Aracaju Purificação Uma escola cidadã Aqui mais uma vez Brigando pela posse Da bola Tony Leozão Tony Leozão Não quis brincadeira Acabou botar a bola Para fora Lateral cobrado Natan Bota na caixa Bota no terreiro Tenta de ser avançado No meio de dois aniversários Ainda ele Insistiu Rolou para o Abino Abino devolveu A bola foi cruzada Bate no corpo Do Java Saiu Por último bateu No garotão Natan Perdeu-se pelo lateral Quarenta e seis Coloque quarenta e seis Na etapa final Quarenta e seis Jogados Na etapa final Aqui no mestrado Paulo Barreto De Menezes É semifinal do campeonato O Sérgio Pando O Lagarto Tem o Sérgio Pando Tem o Sérgio Pando E você ligado No pique da PNP Cento seis Ponto Conosco Princesa da Serra FM Noventa e cinco Noventa e sete vírgula cinco Alô galera do Agresta Aquele abraço Aqui vai ser jogador Também no cabo de ataque O time do Sérgio Pando A bola passada pro Tony Mediante aniversário Vai sobrar No setor de ataque Bom momento Vai correr por aqui Outra vez Ele tentou cruzamento A bola batendo O corpo do Lulu Perdeu-se pela linha de lado É mais um arremesso Para a cobrança Por aqui do garotão Jarbas Jarbas tem pressa Bota no setor de ataque O Lagarto vem pra cima Porque mais atrás A bola ficou regressa Daquele setor de ofensivo Com o Jarbas Jarbas devolve Entregou Insistiu O Juan fez a tabela Mediante pediu Mediante aniversário Foi à vontade Foi na raça Ainda ele Vai tentar fazer o cruzamento Demorou demais Cruzou na área Apareceu outra vez Filipinho Pra consertar Pelo time do Sérgio Pando Mas tá aí jogando Pelo setor direito Ainda ele Tenta fazer a jogada Bota no setor direito Um a um Galera Passamos agora De quarenta e sete Coloca o minutinho Quarenta e sete No segundo canto Temos mais três minutos De bola rolando Aqui no estádio Paulo Arreto Mas o Lagarto Não desiste Insiste Presenta o esquerdo Bola cansada Na boca do gol Foi na vontade Foi na raça Quando ele tentou Abitrade Parou e marcou Uma falta perigosa Contra o gol Do Sérgio Pio Valderão Isso mesmo Era o jogador Emerson Ele dominou Quando tentava invadir O Filipinho Fez a falta O Elone Se marcou Lance perigoso Pra equipe Do Lagarto Uma um Ali na bola Estão Tiaguinho E também O Milé Vai choverar Na área Do Lagarto E formou Lucre lá A falta É perigosa Quem bateu Em Valderão Ali na bola Estão O Milé E o Tiaguinho E agora chegou Também o Dadeco Mas parece que vai ser O Tiaguinho Que é o batador De falta Oficial Da equipe Do Lagarto Quarenta e oito Ali sendo atendido O Emerson E a bola Vai ser cobrada É um grande momento É meu amigo O Filipinho Vai sair na maca Também Viu Filipinho Ele fez uma boa partida Viu O lateral direito Filipinho E o relógio Vai andando Quarenta e oito Quarenta segundos Vamos até a cinquanta Ele deve dar mais um minutinho Os jogadores Estão reclamando Do Elone Ali Porque Não pede o lugar Retirado Está sendo atendido Em campo Agora foi retirado É Tiaguinho Na bola Tiaguinho Ele pega bem Na bola Pode ser o gol Da vitória Do Lagarto Tem uma chance Sensacional Cruza os dedos A torcida Do Sergipe Tiaguinho Perto da bola Perto dele Toma distância Um, dois, três, quatro Dois homens na muralha Apenas E vem todo mundo Para a boca do gol Com exceção do goleiro Faibo Lima Todo mundo no campo Do Sergipe Tiaguinho Toma distância É Bola perigosa Daí bem cobrada Leva perigo Vai para a bola Tiaguinho Ele correu para a bola Fez o levantamento A bola vai viajando Passa Pela linha de fundo Não pegou em ninguém Quarenta e nove e meio Oh Valderlan Lemos Foi muito forte A cobrança do Tiaguinho Ele tentava No segundo pau O Leozão Mas ela foi muito forte Atravessou toda a área E saiu pela linha de fundo Tiro do meta A informação Em nome de Casa das Trípetas E farmácias Edson Aqui no setor Em minha cancha Que eu domino mais uma vez É o time do Lagarto Chega a zaga Do Sergipe Dispastando Cortando o balanço Subiu Desceu Vai sobrar aqui Do setor Em minha cancha Outra vez Com o time do Sergipe Bola no setor Em minha cancha Ove o Lamano E a arbitragem Acabou marcando Pelo meu cinquenta Tempo esgotado Próximo esgotado Cinquenta minutos Vinte e cinco minutos Um pro time do Lagarto Um pro time do Sergipe Aqui no primeiro jogo Na semifinal Toda emoção Será no próximo sábado Na linda Aracaju Às quatro da tarde Na arena Sergipe vai arriscar Esse último lance Toma distância Ares Vai todo mundo Pra boca do gol Pelo menos cinquenta minutos E meia Uma etapa final Vai acabar Vai acabar o jogo Daqui a pouco galera Abra o Ares Ele fez o levantamento Bota na boca Bota na boca do gol A zaga acabou cortando Chega despachando Cortando E agora Olha o contra-golpe Do time do Lagarto Vem todo mundo Pra boca do gol Bola cruzada No setor direito No setor esquerdo Tenta avançar Tenta terminar Saiu Com a boletura lateral Para a cobrança Do time do Lagarto Tem toda a pressa No mundo o Ramon E o árbitro Marcou o que? O lateral Vai ser cobrado Com o Ramon Aqui pelo setor esquerdo Vai acabar o jogo No campo de ataque No time do Lagarto E ele ergue o braço E acabou Terminou o jogo Aqui no estádio Paulo Larreto de Menezes Lagarto 1 Sergipe também Está começando O fim de papo Pela PNP LUCG Música É bola, é bola, é jogo, é a seleção do rádio na jogada. Começa agora o mais completo pós-jogo do Rádio Esportivo, no ar. Fim de Papo. É Manoel Fonseca. Acabou o primeiro jogo da semifinal, o primeiro duelo da semifinal deu empate, Lagarto Ursa, Jipe 1, vamos ao gramado do Barretão com a Irlição Silveira e Valderlan Lemos, vem vocês. Meu caro é Manoel Fonseca, a gente está aqui atrás do gol, tem que aguardar o jogador José Jipe sair, por isso a gente está esperando aqui o jogador chegar até a nossa posição. Muito bem, daqui a pouquinho detalhes com a Irlição Silveira, algum detalhe aí Valderlan Lemos? Aguardando também aqui os jogadores do Lagarto pintarem aqui no vestiário, porque eles estão ainda ali batendo papo no centro do gramado e como diz o protocolo nós precisamos esperar aqui. Então estamos aqui já na expectativa para ver aqui, inclusive tentar o técnico Paulo Salles que reclamou todo o segundo tempo da arbitragem, viu Manoel? É rapaz, é isso aí, jogo pegado, difícil, daqui a pouquinho nosso querido comentarista de classe Givaldo Ricardo vai trazer essa análise deste primeiro confronto da semifinal do Campeonato Sergipano, 1x1 o Lagarto Sergipano e agora aguardar no próximo final de semana, sábado que vem. Vem você Silveira. Aqui com o Natan, você que entrou no intervalo da partida, deu um novo volume ofensivo ao Sergipano, queria que você comentasse sobre essa participação e sobre o resultado no geral que deixa o Sergipano com totais condições de chegar na... Bom, a gente trabalha para isso, estou voltando particularmente de uma lesão agora, o tempo, então já é um avanço, foco total agora nesse próximo jogo, sabemos, baseados nesse jogo daqui fora de casa, sabemos que temos total condições de levar a vitória lá dentro de casa, então todo mundo focado para que isso aconteça. Obrigado, esse foi o Natan, jogador da equipe do Sergipo. Oi, Valdelã. Chegar aqui no Nael, que foi o autor do gol, do golaço do Lagarto, ver o que ele achou dessa partida aqui. Eu senti um pouco, é um cansaço, né, eu jogo numa posição que marco pra caramba também, e acredito que isso pesou um pouco, já vem sendo desgastado, porque a gente vem jogando todos os jogos, mas nada de mais não, no próximo jogo vamos estar lá recuperados, descansar bem na semana, e se Deus quiser a gente vai ter um grande jogo lá. O que faltou para a equipe do Lagarto, Nael, sair no segundo tempo principalmente, né, com essa vitória aqui? Eu acredito que a gente pecou um pouco nas finalizações ofensivas, acabando dando uma brecha lá que eles fizeram um gol, meio que uma falha nossa, mas é isso, o jogo está aberto, a disputa é essa, a gente sabia que ia ser difícil, sabia que não ia ser nada decidido aqui, mas acredito que lá a gente vai fazer um bom jogo e a gente vai sair classificado para a final, se Deus quiser. Tá aí, Alderlan, aqui com o zagueiro Yuri Pedral, marcou o primeiro gol dele com o camiseta do Sergipe no estadual, queria que você comentasse sobre aquele lance do gol, e também sobre a sua saída aí, durante a partida, durante o intervalo. Radia Peripi, boa noite. Boa noite, é, muito feliz por ter feito meu gol como profissional, meu primeiro gol, e a gente tem o jogo de volta agora, eu saí por cansaço físico mesmo, graças a Deus não tive nada, mas o gol eu queria dedicar a Deus mesmo, é, feliz Páscoa para todo mundo também, e vamos com tudo, lá no Batistão, meter pressão e ganhar, e classificar. Esse foi o zagueirão, obrigado aí, o Yuri Pedral, autor do Gol do Sergipe, na informação da Casa das Tintas, meu caro, o Valderlan Limons. Aguardando aqui, está chegando aqui o Miller, camisa 10 da equipe do Lagarto, que inclusive dois lances que ele teve a oportunidade do Igor Leonardo, fez grande defesa, grande defesa nos dois lances, vem aqui do Miller, o que ele achou dessa partida aqui, o que faltou o Lagarto, é sair vitorioso, vitorioso aqui dentro do Clube Espetitivo Sergipe. Primeiramente, boa noite, eu acho que a gente sai com esse partido, eu acho que pelo jogo, a gente merecia a vitória, mas é isso, é semifinal, é detalhe, infelizmente a gente não concluiu igual a chance que a gente teve, praticamente eles tiveram, acho que só uma, teve agora no final com o desvio do nosso jogador ali, mas é assim mesmo, é semifinal, é detalhe, agora é descansar, que sábado tem outro jogo de volta para a gente ir bem, né, treinar bastante essa semana forte aí para poder chegar lá no sábado lá e classificar para a final. Tá aí, Miller, a ilhação. Moderna aqui com o zagueirão André Penalva da equipe do Sergipe, Penalva, jogo difícil, Sergipe saiu atrás, mas conquistou o empate, queria que você comentasse sobre a situação do Penalva nessa partida e sobre o jogo da volta no próximo sábado na Arena Patistão. Aria Peripim, boa noite. Boa noite, primeiramente. A gente já tinha a convicção que ia ser um jogo difícil aqui contra a equipe do Lagarto, que é uma equipe muito qualificada, mas graças a Deus a gente soube esse fúden de campo, a gente sofreu o primeiro gol ali, mas a gente não baixou a guarda, e, consequentemente, a gente empatou e conseguiu manter o jogo. E agora vamos para casa, dentro do nosso torcido, do nosso estádio, a favor, e agora vamos usar a classificação em casa. Obrigado, esse foi o zagueirão André Penalva. Oi, Valderlão. Chega aqui no Paulinho também, Paulinho, inclusive, no último lance do primeiro tempo, ele se machucou, no retorno tentou ainda jogar o segundo tempo, mas não deu, Paulinho, mas agora...